O dia 24 de agosto de 2013, um sábado tranquilo em Adrianópolis, cidade da região metropolitana de Curitiba. Esse tinha tudo para ser mais um dia feliz na família Kowalski, mas não. Logo pela manhã, esse se tornaria o pior dia da vida deles e ficaria marcado como o dia que aconteceu um dos casos de desaparecimento mais misteriosos do país. Estamos falando do desaparecimento de João Rafael Kowalski, um menino de dois anos de idade que desapareceu como se tivesse evaporado do quintal de casa em fração de segundos. Mas, como sabemos que pessoas não evaporam, queremos saber o que de fato aconteceu. Por isso, no programa de hoje nós vamos conversar com Lorena Cristina Conceição, mãe de João Rafael Kowalski. Então, é isso. Como a gente falou para vocês, a gente vai conversar aqui sobre o caso do menino João Rafael Kowalski. É um caso que aconteceu no dia 24 de agosto de 2013, na região de Adrianópolis, uma região rural, que faz parte da região metropolitana de Curitiba, no Paraná. E essa história é uma história que muita gente já conhece. A gente já trouxe aqui alguns vídeos sobre essa história. Nós fizemos alguns vídeos contando essa história, mas pela primeira vez a gente está conversando com a Lorena. E eu acho que é também a primeira vez em bastante tempo, né, Lorena? Faz tempo que a gente não vê entrevista sua por aí. Você estava meio reclusa, não é? Tudo bem? Antes de tudo, boa noite. A gente pergunta se está tudo bem como educação, porque a gente sabe que há 10 anos não está nada bem para você, né, as coisas. Ah, sim. Então, eu tive, eu dei uma parada, né, porque eu não estava muito bem, meus pais também não estavam muito bem, né, eu tive a perda do meu pai. Então, ia fazer um ano, foi o ano passado. Ah, a gente, a gente perderam o seu Teodoro? Sim, perdi o meu paizinho. O Teodoro, o Teodoro, vocês vão entender depois, mais para frente nessa conversa, vocês vão entender que o Teodoro é parte importante nessa história e talvez tenha sido uma das pessoas que mais se sentiram afetadas, né, Lorena, disso tudo, né? Isso, isso. Ele acho que foi a pessoa, assim, que ele lutou muito, fez muitas coisas que eu fui descobrindo, sabe, que ele não falava para mim por medo de... Lógico. Tipo, eu queria dar força, né? Não queria dar muita força para mim, mas, enfim, ele descansou. Poxa, nossos sentimentos aí para você, para a família também, é uma pena que ele tenha descansado sem ter essa resposta, né, que vocês tanto procuram e há tanto tempo. Sim, é, ele queria tanto saber, isso. Ele queria tanto também saber, ele lutou muito, mas faz muita falta para mim hoje. Ah, imagino, imagino, né? Mais essa dor, né, Lorena, para carregar. Mais essa, isso. Mais essa dor. Pois é, e aí você disse que estava meio afastadinha por causa disso, por causa desses problemas de família e também porque cansa um pouco, né, Lorena? A justiça, né? Porque chega no tempo. Demora, né, para chegar essa justiça, né? Ah, é muito. Por exemplo, assim, eu acho que não seja só o meu caso, né? Acho que todos os casos que a gente leva na polícia e não resolve, entendeu? Você leva umas coisas e não resolve. Na verdade, os familiares que procuram os filhos, entendeu? É o que todo mundo fala aqui. Aí quando você tem condições... Aí você chega lá, daí eles... Eu acho, sabe, assim, posso ser que eu esteja falando errado, eu não estou acusando, mas só estou fazendo um comentário. Porque eles ganham para isso, sabe? Eles estão ali para isso. Você se formou, você entrou para aquela parte, ah, eu quero ser, né, investigação e tal. Mas chega na hora, você pede ajuda, você está ali a família clamando pela ajuda daquilo e aquilo, chega na hora, não resolve nada. Pois é, a gente tem caso aqui de mães que viraram, por incrível que pareça, tem mães aqui que trabalham tanto, que trabalharam tanto buscando pelos seus filhos, que elas próprias viraram investigadoras profissionais, não oficiais, né, não investigadoras de polícia de fato. Só que existem pessoas que hoje trabalham informalmente ajudando, né, as famílias a encontrarem pessoas desaparecidas, porque desenvolveram técnicas de busca para resolver o seu próprio problema e ficaram tão boas nisso que hoje elas fazem o trabalho da polícia. Isso, infelizmente, é assim. E não ganham nada disso, né? É. E só que, por exemplo, assim, tipo o caso, se a gente descobre qualquer coisa ou tenta fazer qualquer coisa com a sua própria mão, ou, né, fazer justiça com a sua própria mão, quem vai preso é a gente. Ah, você, aí não pode, né? Daí a gente sai como criminoso ainda. Você levando tudo para eles e pedindo ajuda, clamando ajuda, né, que você chega num ponto que você tem que pedir para a justiça, né? Sim. Aí você sai de errado. É, mas vamos começar, Lorena, né, aqui do que a gente quer conhecer um pouco mais dessa história, porque, assim, para a gente é muito importante que a gente se conecte com você, se conecte com a sua família, que a gente se conecte com o João, né, quem é o João. Eu nem gosto de falar quem era, porque sabemos que ele está vivo, né? Então, se a gente fala quem era, a gente coloca no passado como se ele não existisse mais e a gente sabe que não é o caso. Então, a gente quer saber quem é o João, mas quando a gente fala quem era, a gente quer saber quem era esse menino naquela época, né? O que ele representava ali para vocês, como era a relação dele com a família. Então, eu quero, antes, para a gente começar essa conversa, eu quero ir lá atrás. Quero ir no momento antes do João estar na sua barriga, né? Como que ele pintou na sua vida, foi um filho planejado, como que foi essa expectativa para o nascimento dele. Poxa, já veio logo dois, né, que foram o João gêmeo, né? Ele tem uma irmã, a Apoliana. Então, como que era isso, assim? Você estava recém-casada, porque você é uma mulher nova, estava recém-casada. Como que foi essa chegada do João para vocês ali? Então, na época, né, meu marido, né? Tipo, ele não... Eu já era mãe já, né? De dois filhos, né? Que é da Poli... Do Gabriel e da Lúrien. De relacionamento anterior. Isso, é. Aí, eu separei, daí eu casei de novo, eu tive o pai, que é o pai dos gêmeos. Daí, eles sempre falavam que a gente queria ter um filho, mas a gente não imaginava de ter dois de uma vez, era assim. A gente não imaginava de ter um filho. Aí, né, Deus mandou, né? Deus enviou os doisinhos para mim. Mas foi uma benção de Deus, sabe? Que são filhos do Lucas, né? Seu esposo, né? O pai do João, né? Isso, isso. Então, antes do Lucas, você já tinha sido casada, já tinha outros dois filhos que são os mais velhos hoje. Isso. Eles estão com quantos anos, esses mais velhos? Tem 23 e 18. Mulher, você já tem um filho de 23 anos? Você parece que tem 23 anos. Obrigada. Ganhei o dia. Gente, tem um filho de 23 anos. Meu Deus. E aí, a outra filha tem quantos anos? Tem 18. Tem 18. E aí, tem a Poliana também, que tem a idade do João, que vai fazer 12 anos, né? Isso. Tem 11 anos. Sim, ok. Vai fazer 12 anos. Então. E aí, João e Poliana, pintou na vida de vocês. Queriam um filho, vieram logo dois. Como que foi a expectativa pela chegada dos gêmeos em casa? Para nós, foi uma novidade, sabe? Foi uma coisa, assim, diferente, né? Porque aqui na minha família não tinha gêmeos, nem na família do lado do meu marido. Então, foi uma coisa, assim... Acho que ninguém acreditava, ainda, que eu estava grávida de dois. Mas, assim, quando veio os dois, foi uma... É um sonho, sabe? É um sonho para quem tem filhos gêmeos ou trigêmeos, sabe como que é. É uma emoção, sabe? É uma emoção enorme de você ter duas crianças, sabe? E ele, para nós... Dá um sustinho no começo, né? Dá um susto, né? Dá um susto no começo. Puxa, dois, logo... É. Isso. Mas, assim, tipo, é uma coisa, assim, que nós estávamos... É um sonho, né? Que a gente estava comentando, é um sonho. Só que, tipo, não é porque ele... Ele era mais grudado comigo, na verdade. E a Poliana era mais grudada com o pai. Ah, tá. Eu não sei dos outros, das outras pessoas, né? Como é gêmeos, assim, ele tem, assim... Só que os dois não são gêmeos da mesma placenta. São gêmeos de placentas diferentes, sabe? Sim, sim, sim. É o que eles falam... Eu não sei como se diz a palavra correta, mas... Pra me explicar melhor é dessa forma. Eu acho que é univitelinos, eles não... Isso, vai. Agora, eu não sei se... Não, não são iguais. Quem estiver assistindo, vai dizendo pra gente aqui. Eu não me lembro agora se univitelinos são os que são da mesma... Do mesmo... Placenta. Óvulo, né? Ou se é o contrário. Quem souber, vai falando pra gente. Porque eu não me lembro aqui agora. Aí, enfim... O João era polaco, né? Bem polaquinho, né? E a Apoliana era moreninha. Daí, quando eu saí na rua... Uma das pessoas que haviam arestas, eu não estranho, né? Porque eu era bem polaquinho e a Apoliana era morena. A Apoliana puxou mais o papai? Na verdade, o Lucas é uma família dele mesmo. Puxou o tio dele. O João Rafael puxou muito o tio dele. Ele lembra muito o tio. Ah, tá. O João. Tá. O João. E a Apoliana lembra mais nós, assim. Tipo, eu e o Lucas. Porque nós não somos, assim, polacos, né? Assim, branco, igual o... Igual o João era. É, como ele é. É, ou era, não sei também. Sim. Sim. E aí, a partir do momento que essas duas criaturinhas maravilhosas chegaram... A gente tá, inclusive, falando contigo, mostrando a foto deles... Quando eram pitititicos aí, mais ou menos nessa... Aqui parece que tinha um pouco menos de dois anos ainda, né? Tava na faixa de um ano ali. Quando pintaram na vida de vocês, imagino que tenha sido uma festa. Vocês já moravam no mesmo quintal, né? Você e os seus pais, ou não? Ou vocês passaram a morar depois que eles nasceram? Não. Não. Eu nasci aqui mesmo. Eu nasci aqui em Adrianópolis, no bairro Capelinha. Então, nasci. Tô vivendo até hoje, aqui no momento. É a casa do meu pai. Porque, tipo, é uma chacra, né? Era uma chacra, né? Daí o pai dividiu aos filhos, né? Daí tem a casa do meu pai. Daí tem a minha casa. E a casa da minha irmã. São cinco irmãs, né? No final. Só que tem duas que moram fora do país. E uma em Tunas. Que é Tunas do Paraná. Tá. E aí, então, na chacra mora você e mais uma irmã e os seus pais. Isso. Isso. Ok, perfeito. E aí, como que eram? Como que eram esses dois aí dentro de casa? Aprontavam bastante? Sempre porque o João, ele era mais imperativo, né? O João, ele era uma pessoa que chamava, uma criança, assim, que chamava muito a atenção. Ele era muito sorridente. Ele caía, levantava. Meu senhor. Ele era, tipo, ligado 220. O ditado popular que a gente diz aqui, né? Sim. Que ele, nossa, ele não parava, sabe? Ele era massa. Nossa, ele brigava com a Apuliana. Ele sempre brigava. E que ele sempre queria, né? Essas coisas de bebê mesmo, né? Mas era... Como se eu dissesse... E pra família, como foi pra família com a chegada deles? Vocês parecem ser uma família muito unida, né? É, assim, da minha mãe e da família. Tanto que moram, né? Dividem o mesmo espaço. Como que foi pra eles, pro papai e pra mamãe? Os seus, né? Os seus pais? Olha, pra nós, assim, foi minha mãe, principalmente meu pai, minha mãe também, né? Minhas irmãs, meu Deus do céu. Foi uma novidade, assim. Tipo, era... Ah, assim, alegria. Você não tem noção, tipo, né? Era a maior felicidade nossa era ter eles. Foi eu... Tudo era pra eles, né? Era os doisinhos. Que legal. Eram as duas crianças da chácara, não? Tinha mais? Hum, não. Aqui em casa, na época... Você tá falando do desaparecimento, do dia do desaparecimento? É, se tinha filho de outras pessoas ou se eram só os seus filhos na época? Não, só meus filhos. Eram só os seus filhos mesmo na época? Sim, aham. Tá. Maravilha. E aí, então, era uma festa, né? Era o xodó, até onde eu sei, era o xodó do vô Teodoro, né? João. É. Sim. É que ele lembrava muito, né? Porque, tipo, a gente falava que o pai era, né? Eu falo era porque meu pai faleceu, né? Eu expliquei. Que ele era, tipo, meio baiano, né? Que a gente falava, tipo, a gente falava que tem uma nuquinha, né? A gente tirava. Daí o João aparecia muito pro pai e lembrava bem o meu pai. Na forma de agir. Como que era o dia a dia de vocês, Lorena, na chácara? O que que vocês, com o que que vocês trabalhavam? O que que vocês faziam? Trabalhavam na chácara mesmo? Trabalhavam fora? Como era o dia a dia de vocês? Então, na época, né? Porque agora tá tudo bem diferente. Naquela época, o meu marido trabalhava numa empresa, que era na Vila Mota, que é uma cidade próxima, né? Não, minto, minto. O Lucas tava trabalhando na firma, que é da Margem, né? De segurança, na época. Sim. E eu era, eu trabalhava na assistência social, como orientadora social, na época, da prefeitura de Adrianópolis. O meu pai foi cinco vezes vereador, daí ele ficou aposentado, né? Mas não ficou aposentado pela prefeitura, por vereador. Ele era aposentado mesmo por firma, né? Que era a firma da Prumbo, antigamente, né? Aquela que fechou, né? Que virou uma cidade fantasma. E depois a gente vai voltar a falar dessa empresa, dessa região. E que é até uma cidade que tem esse nome, né? Também, né? Aí próximo. Isso, aham. E a minha mãe, ela é aposentada rural, né? Na verdade. E na época, o pai sempre mexeu com plantação, né? De verdura. Prantava, mas sempre pra doar mesmo, sabe? Porque ele plantava bastante, assim, pra... Nunca fomos vender, sempre pra dar pros outros mesmo. Eles comiam em casa e o que sobrava dava pros outros. Isso. Eles doavam na região. Isso, isso mesmo. Aham. Os moradores, é, pai, era assim. Sempre foi assim. Bacana. Muito bom. Muito bom. E como que era ele, seu pai com o João? Porque eu sei que o João ia lá visitá-lo. Vocês até fizeram uma passagem especial pra eles irem lá visitar o vovô e a vovó, né? Isso. É, isso mesmo. Essa passagem que teve, daí deu a história, né? Aham. E aí, como... Aí ele fazia esse trajeto sempre? Tava sempre correndo de um lado pro outro, de uma casa pra outra? É, sempre. Uhum. Isso mesmo. Maravilha. Maravilha. Fala pra gente, então, Lorena. Vamos chegar, então, nesse dia fatídico, né? A gente teve aí uma noção de como era a vida de vocês, como que vocês viviam. Eram felizes, né? Era uma família normal, tranquila, feliz. Acho que nada do que eu falei no começo aqui, né? Que foi com base também nos relatos de vocês, não falei nenhuma bobagem, né? Vocês levavam uma vida tranquila, feliz, né? Harmônica. Sim. Virou de perna pro ar agora. Conta pra gente, Lorena, então, agora, eu sei que é difícil, você já deve ter contado isso inúmeras vezes aí ao longo da sua vida. Conta pra gente como foi, assim, desde a hora que você acordou naquele dia, como foi aquele fatídico dia, né? Dia, só relembrar aqui, 24 de agosto de 2013, né? Como que foi esse dia? Conta pra gente, por favor. Se eu pudesse voltar lá no tempo, eu não tinha saído de casa. Nossa Senhora. Pularia esse dia, né? Nossa, nem falho. Então, minha irmã, que mora do lado, né? Ela tinha ido pra Curitiba, que é a Leonice, né? Minha irmã. Ela tinha ido pra Curitiba e ela foi ela e a minha sobrinha pra casa da filha dela, que na época morava em Curitiba, da Bruna. Aí ficou só eu, a minha mãe e o meu pai. E os meus filhos, meus quatro filhos, no dia. O Gabriel era mais novo, a Lurin também era criançona, né? Era mais pequena. Enfim, aquele dia foi o... Eu até peço desculpa, porque é tanta coisa que eu já passei, então a minha mente ainda fica meio aérea. Fica tranquila, fica tranquila no seu tempo, do jeito que você quiser. Tá. Então, no dia 24, daí a gente saiu, vou resumir no direito, vou na história já. Tá. Nesse pesadelo que eu vivo até hoje. É assim, no dia 24 a gente saiu, nós fomos pra casa da minha mãe, daí o Lucas com a Lurin, na época, né? Que a Lurin era a menina mais nova, mas acompanhava a gente sempre ali. E o João e a Apoliana ficaram em volta, assim, da casa brincando. E o Gabriel tava junto também, tava reparando ele pra mim, eu tava limpando a casa. Vamos dizer, aqui a gente limpa, né, o tempo todo, mora na casa, né, mora no sítio. E o meu marido tinha ido pegar duas galinhas, que a gente fala comer arroz com frango, que ele queria. Ele foi pegar duas galinhas na beira do rio, saíram os dois, aí vieram matar aqui, né, o portão da casa da minha mãe e da minha casa é tudo com muro. E da casa da minha mãe tem um galinheirinho, que a gente fala, e daí tem um cercado, pra não ir pra barroca, né, que a gente fala, né, pra beira do rio. Aí tava tudo bem, aí quando foi umas dez horas, dez e pouco, minha mãe foi descender a roupa, aí eu tava limpando a casa, na frente da casa da minha mãe, aí a mãe só perguntou pra mim se eu tinha visto o João, aí eu falei, ué, não tá, ela gritou, na verdade, nem perguntou, porque aqui todo mundo tem esse costume de gritar, né, aí tipo, também gritam, você sabe, né. E aí a minha mãe gritou, falou, ah, cadê o João, tá, daí eu fui procurar, e não comecei a achar, eu falei, ué, não tá aqui, ele não tá por aqui. E o Lucas também começou a procurar por dentro, também não tava, aí a gente já começou a se, tipo, procurar ele, procurar ele, e antes disso eu não tinha visto, né, porque eu não posso falar coisas que eu não vi. Então, aí antes disso, o João tinha, tava sentado com o pai, tinha tomado um café, e a mãe, e o pai falou que tinha colocado um boné na cabecinha dele, e ele tinha ido na direção da minha casa, vindo pra minha casa na época, entendeu? E a minha mãe tinha visto que ele tinha vindo pra cá, pra minha casa. Daí a gente procurou, procurou, tudo que é lugar, reviramos tudo, e não achamos dele, até hoje. Parece que teve uma coisa que, assim, o seu pai, né, ele, ele, ele deixou, né, o João pegou o chapéu, né, o boné do seu pai, saiu, sua mãe viu o João saindo e indo em direção à sua casa, né, pra quem não pegou essa parte que a gente falou, eles moram casas diferentes, mas no mesmo quintal, tinha um portãozinho no quintal, que foi colocado ali estrategicamente já pro João mesmo passar de um lado pro outro, as crianças, né, passarem de um lado pro outro à vontade, dentro do mesmo quintal. E aí sua mãe viu, né, o João indo na direção da sua casa com o bonézinho do vô, né, e aí demorou quanto tempo, porque parece que depois vocês se deram conta de que tinha alguma coisa errada, que o vô Teodoro quis sair, queria sair, e aí queria o boné pra poder sair, o João tinha levado o boné, ele foi atrás, né, vim pegar meu boné que o João pegou. E aí foi, ué, ué, mas o João não entrou aqui. Foi isso que aconteceu? Isso mesmo, isso mesmo. Daí que minha mãe começou a me chamar, porque eu tava na frente, daí a mãe começou a me chamar e a gente começou na procura dele, daí. Foi isso mesmo. E quanto tempo foi do momento em que o João saiu da casa do vô e o vô foi lá querer pegar o boné de volta e vocês se deram conta que o João não tinha entrado na casa? Quanto tempo demorou isso daí? Ah, olha, sinceramente, foi muito rápido, sabe, mas eu não sei mais assim, tipo, de minutos, segundos, coisa, eu não, 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 não é comigo. Aqui a gente, eu só sei, sim, porque tem horário de um ônibus que a gente fala aqui, que é interior, né, porque aqui não tem horário de ônibus toda hora, né. Aqui tem por horas, né. Então tem um horário de um ônibus que vem aqui, tipo, é, que passa aqui no nosso bairro, que é 11h20, 11h e pouco, sabe. Aí, tipo, eu tinha, a minha mãe sentiu falta, eu acho que era umas 10h, 10h30, daí a gente começou a procurar, porque quando foi 11h30, a gente fala 11h30, mas era umas 11h15, 11h20, o ônibus tinha passado, eu marquei muito esse horário, sabe. Mas foi muito rápido. Você marcou esse horário do ônibus porque o Vô Teodoro, pra sair, iria pegar esse ônibus? Não, não, não. O pai não. Só que, na verdade, eu só marquei por causa do horário do ônibus. Sim, sim, uma referência porque você se lembra do ônibus ter passado nesse horário. Isso. É que foi o horário da manhã. Entendi, tá. E, bom, e aí, a partir desse momento que vocês, né, identificaram, não, o João não entrou aqui, ele não tá lá, não. Ele saiu de lá com o meu boné e ele veio pra cá. A mãe falou que ele viu ele vindo nessa direção da casa. A partir do momento que vocês se deram conta que, no primeiro momento, vocês pensaram que tinha algo errado já ou vocês acharam que ele, por ser criança, podia ter se escondido no galinheiro, se escondeu numa moita e alguma coisa assim? É porque, assim, quando você some, pra gente que nunca teve casos de como aconteceu comigo, você não pensa que vai acontecer isso, né? Então, eu achei, sim, tipo, na hora, na hora, assim, tipo, nós procuramos, assim, eu, eu, como mãe, eu falei até várias vezes, acho que bastante pessoas lembram que eu falei isso, que alguém tinha pegado ele. Falei assim, não sei, eu senti isso, não. Alguém pegou ele. Daí, porque nós começamos a procurar, procurar, olhando, olhando. É, tipo, tudo que é lugar, sabe? Aí, a gente não tinha achado ele. Daí, eu falei, não, só pode. Alguém pegou ele. Tá, mas no primeiro momento, vocês começaram a procurar dentro da chácara mesmo, né? Isso, aham. Ele tinha mania de se esconder em algum lugar por ali, não? Não. Não, tem, né? Porque uma criança, você sabe por que é, né? Se escondeu embaixo de uma cama, entra dentro do guarda-roupa. Então, tipo, todas essas coisinhas, assim, que ele fazia, a gente já foi, foi dentro do guarda-roupa, olhando embaixo da cama. Então, olhamos para o lado do galinheiro, olhamos para... Reviramos, assim, o terreiro inteiro, buraco por buraco. Porque dá medo, né? De ter caído em algum buraco, algum bueiro, alguma coisinha assim, sabe? Aí, a gente já... Mas, num momento nenhum, ninguém pensou em rio e nem nada. Só para o lado de terra mesmo. Naquele momento, tá por aqui dentro da chácara mesmo. Mas parece que aí, teve um momento, nessa hora da procura, teve um momento que vocês perceberam o seguinte. O portão que dava para a rua... Isso. Estava entreaberto. Estava entreaberto. Não estava aberto, aberto, sabe? Porque, na época, né? Meu marido colocava uma corda. Tipo, sabe? Eu não sei se vocês sabem. Eu acho que todo mundo sabe. Tipo, a gente colocava aqui, a gente coloca uma corda em moto e também usa em... Foi bicicleta que a gente fala. Tipo, aquela que se fosse uma corrente, né? Que passa em volta. É, mas é uma cordinha com elástico, assim, sabe? Ah, sim, 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 sim. O elástico, aquele que tem um gancho na ponta. Isso, é esse mesmo. Então, ele tinha fechado o portão, sabe? Ele fechava o portão porque a gente tinha até um pouco de receio. Não, medo... Nunca pensamos disso, de pegar alguma coisa assim. A gente tinha medo por eles saírem na rua e por causa de carro, né? De algum... De ele sair com tudo, de carro bater, sabe? Porque a gente tinha... É coisa de pai, mãe mesmo, que tinha essa preocupação mesmo, sabe? Daí, só que nesse dia... Nesse dia, daí uma... Antes também, daí o meu sogro... Eu tinha vindo aqui em casa antes, entendeu? Alguns minutos antes. Daí o meu sogro tinha vindo, tinha trazido, parece que um iogurte. Eu não vi ele, não me lembro, sabe? Se eu falo pra você que eu lembro, eu também... Deu muito branco. Eu acho que até comentei isso com você antes e sobre isso. Daí o meu sogro tinha vindo aqui uns minutos antes. A única pessoa que tinha vindo aqui em casa antes disso foi ele. Aí o meu marido foi até no portão com ele, né? Foi com ele até no portão. E aí tava com o João também, assim, na hora. Daí ele pegou e foi embora. Aí, tipo... Agora... Daí o Lucas... Não lembro agora... Eu não posso falar pro Lucas, mas acho que eu me lembro que ele falou que... Tava fechado o portão, sabe? Mas daí quando a gente começou a procurar o João, a gente voltou lá e o portão tava meio entreaberto. Tava sem a corda e tava entreaberto. Isso. Isso. Aham. E aí vocês falaram... Peraí. Ele pode ter ido pra rua, então. E aí vocês estenderam a busca pra fora do sítio, né? Sim. Aham. Daí eu comecei a procurar. Porque daí... Aqui na frente da minha casa, né? Daí tem a casa do meu tio, né? Que também ele é falecido, que é o irmão do meu pai, né? Que é o tio custódio. Hoje tem muro. Mas antigamente não. Antigamente era só com... Na verdade não tinha... Era um arame, mas não tinha tela, essas coisas, entendeu? Era cerca de cerca mesmo, sabe? Entendeu? Certo. E aí parece que teve um receio também, né? Ele saindo pra... Porque é natural, né? Você vai expandindo a área de busca. E aí você começa a imaginar. Será que não foi pra cá? Será que não foi pra lá? Não. Daí não sei se você lembra. Um tempo antes, antes do João desaparecer, de tudo isso, aconteceu um menino. Aconteceu um menino que... Um menino que desapareceu em... Eu não me lembro o lugar. Não me lembro o nome do lugar. Mas ficou muito registrado na minha mente. Que tinha um menino que tinha desaparecido. Daí ficou uns três dias andando. Que andou pro mato. Daí tinha uma fazenda. Daí o rapaz achou ele, sabe? Deitadinho com o rapaz cuidar da fazenda. Aí eu pensava nisso também. Falei, meu Deus, vê que o João se mandou e foi. Porque tem um colado de lá, tem fazenda, né? Daí revirando porque tem valeta, tem tudo. Olhei canto por canto. Não achamos nada. E vocês ficaram com medo também dele ter ido na direção do Rio Ribeira, né? Que ficava atrás da chácara, né? Falar a verdade, eu nunca pensei nisso. Você nunca pensou nisso? Nunca... Não sinto isso. É engraçado que... Então, essa é a primeira vez que eu vejo alguém falando que... Principalmente a mãe, né? Falando que nunca pensou nisso. Porque em todos os lugares, essa coisa do rio é muito presente, né? Todo mundo acha que, pelo menos quem fala, a polícia e tal, acha que ele poderia ter ido, né? Surgiu como um primeiro receio que ele tivesse ido na direção do Rio Ribeira, né? Que era muito próximo da casa de vocês. Não, sempre sim. Só que eu vou explicar pra você o motivo. Todo mundo que mora aqui, pode ser que eu seja enganada, mas muito, muito, muito raro. Eu já tenho meus 42 anos que eu moro aqui. Olha, é muito raro de uma pessoa cair no rio e nunca mais ser achada. Ah, sim. Isso é muito raro. Sim, entendeu? E, enfim. Só que antes disso dele desaparecer, eu tinha que alguém... Não sei. Eu posso ser que eu seja enganada. Igual eu já falei várias vezes. Ah, teve mães, pessoas que chegou em mim e falou assim. Ah, você não aceita que o teu filho esteja morto. Aí eu falei, não. Não é isso. Eu não posso falar que ele esteja morto. Porque, primeiramente, eu não vi corpo. Então, eu não tenho como eu falar que ele esteja morto. E você não é obrigado a aceitar isso também, não? Até porque se você aceita isso, você muitas vezes deixa de procurar, né? É. Só que, assim, tipo, eu penso dessa forma, sabe? Eu posso ser que seja errada, mas eu penso dessa forma. Eu procuro ele pra me saber uma resposta dele, sabe? Eu preciso saber uma resposta. Se ele esteja vivo, se ele esteja morto, eu preciso saber uma resposta. Porque se ele está morto, alguém matou, enterrou. Entendeu? Tá, e enterrou, enterrou aonde, né? Tem que estar em algum lugar. É, isso que eu penso. Aonde está? O que fizeram? Por que fizeram? Qual é o motivo disso? Você entendeu? Tá. Vamos voltar só aqui nas buscas, porque como você falou dessa coisa do Rio, de que você nunca pensou no Rio. Não, nunca pensei. Quais foram, então, os caminhos naquele primeiro momento? Porque parece que vocês primeiro fizeram as buscas, né? Por conta própria, amigos, vizinhos aí, familiares, né? Que moram próximo. Vocês fizeram essas buscas por conta própria aí na região, né? Quanto tempo depois? E aí fala pra gente, onde vocês fizeram essas buscas e quanto tempo depois vocês buscaram a polícia pra que eles pudessem fazer a busca deles? No mesmo dia. Tudo foi no mesmo dia. Sabe? Tudo foi no mesmo dia. Como o bombeiro. O bombeiro veio antes, o bombeiro chegou no dia, no dia 24, o bombeiro chegou no dia 24, na mesma, tipo assim, umas 5 horas da tarde. Era umas 5 horas da tarde. 4 e meia, 5 horas da tarde, o bombeiro. Mas não veio com canil, essas coisas, não. Foi pro Rio mesmo. E aí, antes disso, antes de falar do bombeiro e da polícia, então, que daí, no caso, foi o pai do meu marido e mais um ex, no caso, hoje, ele é ex-marido da Lucie, né? No caso, que é da minha prima, da frente que mora na minha casa. Que acharam um rastro, né? Que eu já comentei sobre isso, que era em um lugar ali no fundo da casa do meu pai. Aí que levou, que levou, os dois que levaram pro rio. No caso, tipo, os dois que levaram que ele estivesse pro rio na época. Entendeu? Aí que a gente chamou o bombeiro, o bombeiro já veio. Só que antes disso, antes do bombeiro chegar, porque aqui a gente mora no Vale do Ribeira, né? Aqui a gente fala os ribeirinhos, né? Que a gente comenta, né? Mas a gente fala que ele não usa muito isso. Mas, assim, as pessoas que tem, porque eu moro pra cá, é Paraná, e pro lado de lá, é o estado de São Paulo. Moro em Divisa. Aí as pessoas que tem bote, né? Porque a gente tem, a maioria das pessoas tem bote, e já começaram a sair à procura com bote, sabe? A nadar, porque naquele, na época, o rio tava baixo, muito baixo, e a água tava limpinha. Diferente de hoje. Se você olhar hoje, tá super cheio e tá sujo, né? Mas naquela época, eu tenho até em mente, nunca mais esqueço, porque, tipo, dava pra enxergar a massacola, porque, infelizmente, as pessoas jogam sapo, né? De lixo no rio, né? A gente tem imagens aí de como que tá o rio hoje, né? O Matheus vai colocar aí na tela pra gente, com água meio barrenta, né? Hoje ele tá... Tá com água meio escura, né? É, hoje tá um barro, né? A gente fala assim, na verdade, tá cheio e tá sujo. A gente fechou e desconectou, tá? A gente tá conversando aqui com a Lorena, né? A Lorena Cristina Conceição, que é a mãe do menino João Rafael Kowalski, né? E a gente já contou aqui uma parte da história, então a gente tá voltando aqui com ela pra ela dar continuidade na história, tá? Então fica aqui como sendo essa aqui a parte 2 da história, tá bom? Então você que tava aí acompanhando a gente, seja bem-vindo de volta. Pedimos desculpas mais uma vez pelo ocorrido. E a gente volta aqui agora, então, pra falar novamente com a Lorena. Tá me ouvindo, Lorena? Eu tô. Tá. Eu estou. Ok. Vamos lá, então. Você tava falando do rio, né? Deixa eu só... Cadê? Só voltar aqui. A gente tá no ar, né? Tá. Ela tava falando... Lorena tava falando do... Que estranho. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Tá, ok. Tá aqui. Lorena tava falando do rio, onde eles começaram a buscar, né? Fazendo buscas com botes. Você tava dizendo que todo mundo na região tinha botes, então, né? Foi um dos primeiros lugares a procurarem, né? E que naquela época o rio era límpido, límpido, né? De águas cristalinas. Dava pra ver tudo. Tava baixo, não tava alto, né? E que hoje não. Hoje tá numa situação diferente. Tanto que caiu no momento que a gente ia colocar aqui uma imagem do rio Ribeira, né? Lorena, tá me ouvindo? Oi, eu tô te ouvindo, né? Pode seguir. Continua contando pra gente, então, esse processo das buscas, né? Que vocês fizeram no rio e ali na região. Então, na verdade, assim, tipo, aí as pessoas começaram a procurar, né? Depois que o... No caso, o seu João e o Leandro, na época, né? Eu comentei que foi o meu sogro e o ex-mandido da minha prima. Falaram que tinha um rastro lá no rio. Na beira do rio. Aí eles começaram a fazer uma procura, mas, enfim, antes do bombeiro chegar, mas já tinha bastante pessoas já procurando, entendeu? Fazendo a busca, tal, tal. Aí chegou o bombeiro no mesmo dia. A polícia civil, se não me engano, eu levou... Tipo, eu fiz a... O que fala? Ocorrência, né? Sim. Eu fiz a polícia civil daqui... Militar, na verdade, né? Porque aqui não tinha civil. Hoje que tá tendo a civil. Mas só um posto da civil, né? Não tem policial civil, só tem posto militar. Aí eu fiz uma... O policial veio aqui em casa, eu tava sentada aqui na minha casa, até que daí ele fez a... Aí ele falou assim que eu tinha que esperar 48 horas pra fazer o... Fazer a denúncia pra... O buchinho de ocorrência. Isso, né? Meu Deus do céu. 48 horas. Na época. 48 horas. Só que daí, como se diz, eu... A gente não entende de lei, não sabe, a gente tá perdido, perdeu um filho. O que você vai imaginar? Eu, né? A cabeça nem tá no lugar, na verdade. O seu cérebro não tá nem no lugar. Aí o bombeiro chegou, os caras já começaram a procurar. Ficaram um mês aqui me procurando. Foi o... O golfe, gol... Não tem? Ai, eu não me lembro direito. Mas eu... É um grupamento da polícia, não? É um grupo especial da polícia? Do bombeiro. Dos bombeiros, tá. Sim. Aí começaram a procurar. E aí eu... Aí depois, com o tempo, veio um senhor, ele também é vereador. Mas eles vieram aqui na minha casa. No segundo dia. Que tava desaparecido já, né? Já tinha que esperar 48 horas lá da polícia. Eu tinha feito no mesmo dia. Eu fui à polícia militar e eu fiz o Renzi. No mesmo dia. Aí eles falaram que eu tinha que esperar 48 horas. Aí, no outro dia, veio o nome dele é Sidival Souza. Ele veio aqui na minha casa. Daí que eu conheci a Tânia Guerreiro. Que é a sargenta, né? Porque eu não sabia que existia, na época, coisa de... Que é o Ciclide, né? Que é... Trabalho com crianças especializadas em desaparecimento de crianças. Você entendeu? Exato. Ciclide. Isso. Aí o seu... Aí o seu Sid, na época, né? O seu Sidival, que a gente conhece aqui. Aí ele pegou, na época, e ele falou, ó, deu o telefone da Tânia Guerreiro pra nós. Tá? E a gente entrou em contato com a Tânia Guerreiro. Aí a gente ligou no Ciclide. A gente conversou com a polícia do Ciclide. Aí já foi mais pessoas me ajudando, na verdade. Não me lembro de tantas pessoas. Porque foi tantas pessoas. Eu não me lembro nomes, assim. Até tenho conhecimento, mas eu não lembro, assim, quem são as pessoas. Não ajudaram. Aí isso já fazia dois dias, né? No caso, o primeiro e o segundo dia. Aí o Ciclide levou mais... Daí eu contando aquele dia. Daí o Ciclide levou, se não me engano, de cinco a sete dias pra aparecer aqui. Entendeu? Sim. Tá. Então, quanto tempo levou, quanto tempo exatamente foi pra que você conseguisse fazer o boletim de ocorrência? Você conseguiu fazer no mesmo dia ou você realmente teve que esperar 48 horas pra fazer? Eu esperei 48 horas. Teve que esperar 48 horas? Aham. Aí eu fiz... O Ciclide pegou... O Ciclide pegou... O Ciclide pegou aquele... O Ciclide pegou esse que eu fiz, né? O de 48 horas, eu entreguei na mão deles. Aí não fizeram... Aí, tipo, o Ciclide veio, aí que nós pedimos... Do dia que o Ciclide veio aqui que veio o canil também. Então, o BOP. Ou seja, sete dias depois. Sete dias depois é que o canil resolveu aparecer. Isso, aham. Que vieram. E aí a gente ficou lá no Ciclide, né? No primeiro momento quem foi foi só o bombeiro. No primeiro momento só o bombeiro que apareceu. Só. Só o bombeiro. Meu Deus do céu. Sete dias depois... E as pessoas que me ajudaram, né? Todo mundo que me ajudaram. Todas as pessoas aqui da comunidade se ajudando, sabe? Tipo, como no rio, no mato, aí, enfim... Aí tem uma história, né? Porque, assim, essa história vai longa, né? Na parte da polícia foi isso, né? Entenderam? Isso na parte da polícia. Sim. Entendeu? Tá? Aí, daí no domingo, porque o João desapareceu no sábado. Entendeu? Foi no sábado? Sim, no sábado. Aí no... Isso. Aí no domingo veio um senhor de Curitiba, não sei se é o nome dele hoje no momento, não lembro também, mas tem no inquérito. Aí ele veio fazer oração, porque a minha prima da frente, que também era falecida hoje, da Dalmi, ela estava com câncer, estava debilitada, aí esse cidadão veio fazer oração pra ela, lá na casa dela, e daí da casa dela, eu tava... Tipo, eu tava vindo a pé, que é tipo... Estavam procurando o rio e eu vim na pé, né? Aí ele encontrou comigo, e daí ele encontrou com ele no portão da casa da minha mãe, aí ele falou assim, se ele podia fazer uma oração. Aí eu falei, não, pode fazer, imagina, oração, né? Minha cabeça, do jeito que tava... Sempre bom, né? Não, vamos fazer oração. Aí ele fez oração, daí ele começou, tipo, fazer oração, tal, tal, e eu, minha cabeça, não prestei atenção, mas a minha irmã tava na cozinha, essa que mora em Tunas. Aí ele começou a fazer oração e começou a falar, tipo, como fala, em línguas, que eles falam, né? Sim, sim, sim. Aí ele começou, é, em línguas, assim, daí ele começou a falar que tava, tipo, como se fosse uma revelação, entendeu? Que era pra me mandar suspender os bombeiros, que a criança não estava no rio, que as crianças estavam numa casa abandonada, tinha uma árvore, e aí tinha um limpão, nesse limpão, aí ia estar o boné dele pendurado. Aí tá, né? Eu, na hora, nem me toquei, nem fiz nada. Aí a minha irmã tava na cozinha, aí daí minha irmã veio correndo, falou pro meu cunhado, chamaram, porque eles não queriam falar nada das coisas pra mim, na época, essas coisas, eles não querem falar pra família, mas acaba, mesmo jeito, só de saber, né? Aí, falou bem assim, porque daí na hora a minha irmã lembrou, a única casa abandonada que tem aqui é a Prumbo. Aí a minha irmã pegou um monte, meu primo também tava aqui com o Jonas, tava com uma vandeira, uma combo, será que vocês dizem na hora, agora não me lembro direito, juntou um monte de gente e se mandamos todo mundo pra, se mandamos todo mundo pra, foram pra Prumbo. Eles foram antes de mim, entendeu? Minha prima, meus parentes, meus amigos, as pessoas que nos consideram, consideram o pai na época, enfim, todo mundo se mandou pra casa da Prumbo, todo mundo foi pra lá, entendeu? E tem várias casas lá, né? Inclusive a gente tá colocando as fotos aí pras pessoas verem, tem umas fotos aí, a Prumbo, tem aí fotos do Pedro Henrique, né? Que são fotos aí que a gente conseguiu, são fotos que estão disponíveis na internet e tal, então a gente tá aqui mostrando pra poder, né? Mostrar o que que é a Prumbo. A Prumbo são ruínas, né? Que ali era uma cidade, né? Que tem esse nome, que é o nome da empresa, né? De uma empresa mineradora que havia ali na região, não é isso? Muita gente morava ali, trabalhava ali, mas essa empresa fechou, não é isso? E aí ficou essa, entre aspas, cidade fantasma, né? Cidade abandonada ali, a Prumbo, né? Isso, isso, isso mesmo. Ok, e aí vocês procuraram lá? Sim, na verdade eu não fui primeiro, tá? Aí foi, tem outras pessoas, foi minha prima, o meu cunhado, minha sobrinha, né? E foram todo mundo na frente, todo mundo foi na frente. Tem bastante pessoas que é que fala, eu não me lembro, assim, depois vão me contando, aí vai puxando a minha memória, sabe? Sim, sim. Aí tá, daí fui com a minha prima, o nome dela é Judite, e eu fui com a Judite de carro por lá atrás. Quando nós estávamos chegando aqui perto da, porque assim, a Prumbo é assim, depois você tá indo embora, reto lá, daí tem as casas que a gente fala que eram as casas do chefão, né? Que a gente diz aqui, tipo assim, as casas dos, é o que fala, dos engenheiros, do chefe, assim, dos cargos mais altos, entendeu? Que era a primeira. Aí quando você tá indo lá pra baixo, são as casas dos funcionários, ela tinha a divisa dessas, dessas casas, entendeu? Sim. Lá. Aí nós encontramos um carro, desse pastor, aí a turma era cercado ele, aí a gente não olhou pra tomar lá do pastor, porque todo mundo ficou, né, assustado, porque quem foi lá primeiro, deu de cara com o pastor lá na Prumbo também, entendeu? Ué, peraí. É. Peraí, 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 peraí. O pastor que fez, que foi orar pra sua vizinha, pediu pra fazer uma oração pra você, isso aí, isso não tá em lugar nenhum, tá? Não sei se você já contou essa história antes, mas de tudo que a gente já levantou por aí, ninguém deu atenção pra essa história, pelo menos não apareceu nos lugares onde a gente viu, né? Mas é isso mesmo. Então esse pastor foi na sua vizinha fazer uma oração pra ela, visitá-la, pediu pra fazer uma oração pra vocês, durante a oração, ele disse que estava, começou a falar em línguas, disse que estava recebendo uma visão, ele estava recebendo um sinal divino, dizendo que ele estava vendo que o menino não estava no rio, podia mandar suspender as buscas no rio, porque ele via que o menino não estava no rio, estava num lugar aparentemente abandonado, e ele via que havia uma árvore e o boné do menino pendurado nessa árvore, o boné do rô Teodoro que o menino saiu de lá com ele. Isso, porque na época, voltar lá de novo ao segundo do boné, pras pessoas entenderem. Esse boné, porque o pai, o nome dele é Jabes, esse senhor, esse Jabes, ele é trabalhando como se fala, é, como se fala hoje? Não sei. É um negócio de rural lá, sabe? Eu não sei como se fala o nome. Mas quem que era? Quem que fazia isso? O seu pai? É, porque na verdade, esse Jabes veio ali no meu pai, ele sempre vem pra assinar, porque o pai era o pai, tem mais uns senhores daqui da Prumbo, que era da Prumbo. Certo. E daí, que era a firma, tinha que ensinar um documento pra ele. Daí ele veio e trouxe o boné, entendeu? Ele deu um monte de boné pro meu pai, e o pai saiu, mas foi espalhar o boné, né? Esse boné, ele era de uma empresa daí da região, isso? Isso. Não na região, era na casa por causa da Prumbo. Ah, como que você fala, gente? Me deu um branco, é... Ele foi fechado, por exemplo, do Lula, do Bolsonaro, ele fechou, que as pessoas pagavam o imposto ali. Ah, deu um branco. Não fosse ideia do INSS, não? Não, não, é como se fosse, só que a gente falava que é fundo rural, né? Tem pessoas que pagavam como pintor, tem pessoas que pagavam... tipo uma cooperativa? Isso, é, mais ou menos isso. Ah, ok. Mas eu não me lembro direito como eles falam aqui, guarda de um branco. sim, sim, ok. Entendeu? Aí, aí, esses jabs, trouxe o boné, deu pro pai, e o pai começou a espalhar o boné, e o pai ficou com dois bonés, e um boné ele tinha dado pra minha irmã, minto, tinha que ficar com três bonés. O pai deu um boné pra minha irmã, que era o meu sobrinho, que era o João Brando, entendeu? E a preta tinha guardado o boné, e a... aí o pai pegou o boné dele e o João Matal tinha posto na cabeça, aí todo mundo começou a martelar no boné, entendeu? Como que não acharam o boné? Por que que não acharam o boné? Que não tinha deixado o boné. Ficaram martelando nesse boné, entendeu? E aí, esse pastor falou que na visão dele ele tinha visto esse boné pendurado numa árvore. E aí, vocês foram lá na plumbum, já que o pastor falou que ele tinha visto o menino numa casa abandonada e o boné pendurado numa árvore, logo vocês pensaram na plumbum, porque ali tem várias casas abandonadas, né? Então, tipo, vamos procurar lá. E aí, quando vocês chegaram na plumbum pra procurar, quem estava lá? O pastor, é isso? O pastor, isso, isso. O pastor estava lá. Gente, que esquisito isso. E aí? Daí, enfim, daí eu estava o pastor. E na valda, aí todo mundo pegou, cercou o pastor ali no começo, tal, né? Aí ele falou que não tinha nada, aí estavam umas irmãs, uma mulher, enfim, umas pessoas no carro. aí eu fiquei muito assustada também, porque eu nunca tinha visto todas essas coisas, assim, não tinha vivido esse pesadelo inteiro, entendeu? Aí, hoje eu já penso diferente, deveria ter feito diferente, sabe? Mas na hora, entendeu? Não tinha essa maldade ali era uma cidade abandonada e é até hoje. Que raios esse pastor estava fazendo lá? Essa é a minha curiosidade. Estava fazendo oração, eu acho, né? Daí voltar lá no assunto do pastor, né? Aí foi achado o ele, isso que eu estava querendo dizer, daí, tipo, no começo, aqui no começo da Prumbo, que eu falei, onde mora só os... Hoje, hoje, quem mora lá, né? No caso, na época também já estava morando lá, porque são abandonados, mas tem pessoas que moram ainda ali, entendeu? Tipo, nessas casas que eu digo assim, tipo, as casas de... O que a gente falava, que eu comentei com você, que eram os donos, os chefes, engenheiros e tal. Sim, sim. Daí, o terreno da Prumbo foi vendido, passado, para o José Henrique Zafari, que hoje é o dono da Prumbo. Na época, ele andava com o ex-gerro dele, né? Que também é... Também, que é Henrique também, alguma coisa assim. Que é outro sobrenome, na época, entendeu? Ele também mora, porque lá... E como eles... Aqui a gente fala arrendar, né? Arrendar o terreno para um fazendeiro, com o nome da família dos Cristos, que a gente diz ali, entendeu? Então, a primeira casa era da... do Nenê, a segunda casa é do Henrique, daí tem mais... tem mais duas casas do fundo, entendeu? Ali na Prumbo. Aí, nessa... Nesse... Nessa casa daqui, que eu estou falando onde era dos engenheiros, tal. Aí, ali que nós cercamos o pastor na frente ali. Daí, depois disso, porque lá na casa, lá onde foi achado os negócios, lá, que foi achado os negócios lá, tal, e lá mora um senhor, que é também da igreja evangélica, ele mora, ele e os filhos deles moram lá, que trabalham pra esse Henrique, entendeu? Tá. Tá? Tá, deixa eu só recapitular aqui o seguinte, deixa eu ver se eu entendi o seguinte. Essa... Esse espaço da Plumbo tinha sido arrendado por esse pessoal? Do Cristo. Esse é hoje. Ok. O que que eles fazem? É uma fazenda, no caso, né? É uma fazenda. E aí eles moram, eles moram, a empresa não foi reativada, eles usam o espaço, eles moram no lugar, porque lá também é uma fazenda. É, antigamente já tinha um casarão lá pra tirar valente, entendeu? Esse já era antigo lá. Tá, mas na época, então, mas na época, porque tá um pouco confuso, Lorena, só pra gente entender o seguinte, na época, essas pessoas, então, moravam ali, apesar de não existir mais a Plumbo, eles moravam lá nesse local, que foi o local onde o pastor falou que tinha visto o boné, né, na visão que ele recebeu divina, ele tinha visto o boné do... Não, daí não, daí, onde o pastor viu o... a visão do boné é nas casas dos funcionários. Não, tudo bem, mas é na Plumbo, ali na mesma região, né, com as casas abandonadas ali. isso. E aí, quando vocês foram lá procurar, com base na visão do pastor, vocês falaram, bom, pela descrição que ele falou, que ele passou, isso deve ser na Plumbo. Vamos lá procurar. E aí, vocês foram lá. Quando chegaram lá, vocês encontraram quem? O pastor. O que que ele tava fazendo lá? Não sei. E aí, quando vocês viram ele, então, o que que vocês fizeram? Ele começou a procurar nas casas. E aí, foi dividido em um monte de pessoas, começaram a procurar nas casas. Aí, teve uma casa, tem uma foto que foi tirada, sabe? Tem uma casa que tava trancada com cadeado, daí tinha um cobertor no chão, daí do lado tinha um, a gente fala, não sei como se fala, um rack, um rack pequeno, sabe? Sim. Mas a gente fala, pode ser um criado mudo, também. Nesse, nesse daí, tava, tipo, um monte de remédio pra pessoa dormir, pra criança dormir, entendeu? Nem pacote. E é comprado na farmácia de Curitiba. Tudo assim, tipo, dentro desse pacote. Aí, tipo, que tem o caseiro, que é dessas casas lá, né? Que cuidam lá também, né? Entendeu? Que é nas casas do funcionário. Essa casa que vocês acharam o remédio, era a casa desse caseiro? Não, não. Não. Era uma das casas abandonadas. Ah, era uma das casas abandonadas. Só que ela, ela era uma casa abandonada, mas ela tava trancada? É, porque o caseiro, Eu não sei também. Entendeu? Sim. Aí, aí a gente arrebentou a porta, no caso, né? Fui eu que arrebentei a porta, na época. Ok. Arrebentada a porta, porque a porta também tava toda podre, a casa abandonada, tal. Aí tinha raço de mão, tem fotos de mão, pezinho de criança, da idade do João. Aí tinha um colchão, no chão, e os remédios, pra dormir. Aí eu pedi pra fazer a perícia, mas como não tava o ciclista na época, e era a polícia militar, não fizeram nada. Ok. Então vocês rodaram todas as casas ali da região da Plumbo, né? E o máximo... Buraco foi buraco, na verdade, tipo, porque lá, porque assim, são várias casas, igual outras casinhas, tipo, de firma, assim, uma atrás da outra, assim, uma do lado da outra, todas iguais. Isso, é. Sim. Daí a gente tem as valetas, entramos, começamos a procurar os, como que fala, aqueles negócios de esgoto, e essas coisas, assim, sabe? Todo mundo, na verdade, um monte de gente. Um monte de gente. Entendi. Mas aí eu fiquei intrigado com esse pastor. Quando vocês encontraram o pastor lá nessa região e nessas casas, então vocês não sabem o que ele estava fazendo lá, ele não morava lá, ele tava lá orando com o pessoal. Ele é de Curitiba. Ele é de Curitiba. Tá. E aí, então vocês chegaram a confrontar o pastor ou não? Vocês só passaram por ele, viram ele, mas não chegaram a falar com ele? Foram falar. Na verdade, não fui eu que falei com ele, entendeu? Foi umas pessoas lá, não me lembro bem direito dos meninos que estavam junto com a gente, e não me lembro, tipo, que fizeram uma pressão na cabeça dele e tal. Só que ninguém olhou o porta-mala, sabe? Ninguém olhou o porta-mala do carro dele. Mas por que você ficou intrigada com o porta-malas do carro dele? Ah, por que você pensa, né, que você assistiu na TV hoje em dia? Aham. Saber se não enfiou a criança no porta-malas? E isso era no mesmo dia? Isso foi no mesmo dia da oração? É, no mesmo dia. Ah, foi no mesmo dia da oração. Ele fez oração e ele saiu e foi pra Prumbo. Só que eu não tinha caído a ficha. Daí a minha irmã que saiu da cozinha que falou, gente, casas abandonadas, é a Prumbo. Sim, sim. As únicas casas que tem por aqui na nossa região, que é várias casas abandonadas, é a Prumbo. Daí todo mundo, pá, acordou e se mandava pra trás. Daí quando chega lá, ele que tava lá. Porque tem as pessoas que moram lá também, entendeu? Moram lá hoje. Já moravam lá antigamente. Então não é necessariamente uma cidade fantasma abandonada, tem gente que mora lá. Só tem, no caso, uma família só que trabalha com o dono da firma, né? Que hoje, no caso, a firma também não é dele mais. A firma é do filho dele, né? Sim, então tem algumas poucas pessoas que ainda moram lá. Gente, só pra... É, só tem uma família, só a família. Só pra recapitular aqui pra vocês, eu tô conversando com a Lorena, mãe do João Rafael Kowalski, ela tá contando pra gente que neste momento, uma da... a parte, né? Uma parte das buscas que eles fizeram. Essa busca começou a partir do momento que, no dia seguinte ao desaparecimento do João Rafael, um pastor foi na casa de uma vizinha, na frente, né? da casa deles, e ele foi visitar essa vizinha e tal, e esse pastor se ofereceu pra orar por eles, né? Pela família do João Rafael, todo mundo sabendo que eles estavam procurando pelo menino. E aí, durante essa oração, segundo a Lorena, esse pastor começou ali, como se estivesse recebendo alguma coisa divina e tal, ele começou a falar em línguas estranhas e começou a ter visões. E aí ele falou pra ela que nessa visão ele tinha visto o boné do João Rafael, um boné pendurado numa árvore que era próximo de uma região ali meio deserta e tal, que eles, como conhecem a região, eles identificaram como sendo essa cidade chamada Plumo, que na verdade é uma área ali que é de uma empresa, pertencia a uma empresa, e algumas pessoas tinham morado nessa região, mas essa cidade estava praticamente abandonada já. Só que eles sabiam, conheciam essa região, então eles foram pra lá pra buscar. Só que olha a surpresa deles, quando eles chegaram nessa cidade, isso no mesmo dia da oração, quando eles chegaram nessa cidade ali da Plumo, quem estava lá? O pastor. O pastor estava lá, segundo ele, orando por alguém, sabe Deus por quem, porque quase ninguém morava lá, e aí a Lorena estava falando que ela ficou empucada, porque ele estava ali naquela região, algumas pessoas que estavam procurando chegaram a confrontar esse pastor, que desconversou, disse que estava ali orando por alguém, só que eles não se atentaram ao fato do pastor estar de carro e que de repente eles poderiam ter olhado o porta-malas dele e aí, depois disso, ele foi embora. Isso, Lorena? Isso. É que a gente não olhou, na verdade. Nós encontramos daí com ele as pessoas que foram na frente, as pessoas que estavam nos ajudando, que foram na frente, que encontraram com ele lá dentro da casa da Plumo, que todo mundo se assustou. Falou, mas por que ele estava ali? Ficou aquela pergunta de uma interrogação. aí, quando eu estava vindo com a minha prima, que eu estou comentando com você, eu encontrei com ele na estrada, isso que eu estou querendo te dizer, que é na parte da casa onde moravam os antigos, os antigos engenheiros, que era a casa dos, como dizem, eles falam aqui, das pessoas que têm condições, na época. Daqui hoje, hoje, quem mora lá, no caso, quem mora lá hoje é a família lá, que arrenda a fazenda, e o dono, diz que hoje é o dono do terreno inteiro. Entendeu? Aí, nesse momento, pararam o carro, cercaram o pastor lá de novo, é isso que eu estou querendo dizer, que ninguém olhou o parque da mala dele na hora. ninguém olhou, entendeu? Aí, ele foi embora. Daí, em seguida, em seguida, aí veio o filho do caseiro, que mora lá perto das casinhas lá, que eu falei pra você lá, que é as casas dos funcionários, e pôs o carro na frente do portão, assim, que daí, não podia ninguém entrar pro lado do... da casa lá também. Ou seja, ele fechou a entrada, eles não queriam mais que vocês olhassem as casas que vocês entrassem ali. Não. Ele não disse por que ele estava fazendo isso? Outra casa lá, tipo, outra casa lá, né, tava o filho e o... no caso, tipo assim, tava o filho e a mãe dele, né, daí entrou, foi pra casa. Só que, tipo, não comentamos nada, ninguém perguntou nada pra ele também, entendeu? Ele só parou o carro ali, mas nós, num momento, ninguém se tocou também de perguntar, entendeu? A cabeça, ela tão, assim, tão várias coisas, assim, a gente ficou e meio que deu vacilo também, sabe? Mas que na hora você nunca vai pensar as coisas também, né? E isso, quem tava fazendo, então, essas buscas eram só vocês, vocês não estavam com polícia, não estavam com o dinheiro nessa hora, não tinha ninguém ainda, era só vocês. Não. Sim, só nós. A polícia entrou mesmo, como você tava falando, ela só entrou pra começar a fazer buscas quanto tempo depois? Ah, isso que eu comentei, de cinco a sete dias. Levou até sete dias pra polícia começar a fazer buscas pelo João? Sim. Daí eu mostrei foto, falei das pessoas, daí eles perguntaram se eu tinha encrenca com alguém, eles fizeram várias perguntas, se eu tô com alguém fazer uma maldade pra ele, entendeu? Daí eu falei, né, porque, tipo assim, a gente tanta, a gente não é Jesus, né, nem Jesus agradou todo mundo, não vai saber, né? Sabe? Bom, então, desses sete dias, então a polícia, quando apareceu, apareceu pra levantar questões aí, pra saber se vocês não tinham problema com ninguém, pra, enfim, né, fazer suposições, e também pra cogitar a hipótese do menino, né, e aí até na outra live que a gente tava fazendo aqui, tinha um pessoal comentando. Aí veio o canil, né, no mesmo dia, né? O pessoal tava comentando na outra, que caiu a live, né, pra quem tá entrando agora, a gente tem a primeira parte, né, essa é a segunda parte, o pessoal tava comentando na primeira parte o seguinte, era impossível o menino na idade do João andar até o rio, chegar sozinho até o rio, era difícil, mas mesmo assim, a polícia tava... Era difícil o acesso, né? E mesmo assim, a polícia tava cogitando o fato de que ele pudesse ter ido pro rio. Sim, até hoje, no momento, é isso que eles têm, né? É um momento, é isso que eles têm. Só que daí o bombeiro diz pra mim, né, que é o... Ai, eu não me lembro, agora se o nome dele é João. Não, o João era o... Ai, meu Deus do céu. Daniel. Tudo bem, tudo bem. O bombeiro disse pra você que os bombeiros fizeram buscas no rio, não é? Depois... Quanto tempo depois os bombeiros foram fazer buscas no rio? No mesmo dia. O bombeiro começou no mesmo dia do desaparecimento a fazer buscas no rio? Isso. É, só que eles começaram à tarde. Aí nós já tínhamos fazendo antes, né? Ah, vocês já tinham começado a fazer antes, né? Mesmo sabendo que era difícil o acesso pra uma criança de dois anos, a gente tá colocando imagens aí, ali da região. Essa é a cidade de Adrianópolis, tá ali atrás, como vocês estão vendo, passa, né, o rio Ribeira. Você vê que é uma cidade pequena, né? E tem uma região de mata muito vasta, né? no entorno, na região, um lugar muito bonito, um lugar bacana, assim, que você olha, dá vontade de viver aí. Ah, é muito gostoso aqui. É que é muito gostoso. E aí, vocês mesmo sabendo que era difícil, né, uma criança de dois anos chegar até o rio, vocês por conta própria fizeram buscas no rio, no mesmo dia, à tarde, a polícia foi até lá também e fez, os bombeiros, fizeram buscas no rio e nada foi encontrado ali no rio. Então, o Daniel, né, eu não sei como se fala, se é sargento, tenente, alguma coisa assim, do bombeiro. Tudo bem, tudo bem, aham. Entendeu? Aí ele chegou em mim, com o meu marido, ele falou assim, que se nós, eu ia começar a procurar pra fora do rio, porque no rio ele não tava. Tá. Ele falou assim, ó, porque a gente tá fazendo várias, várias buscas, com vários materiais, com várias coisas e aqui tem uma divisa, sabe, tipo, eu vou falar pra vocês a divisa do Paraná com o estado de São Paulo, aí também tem os bombeiros do outro lado, né, que é do estado de São Paulo também. Entendeu? Daí vai até Iguape, né, o rio daqui, ele desaba, encontras com o mar, né, de Iguape. Entendeu? Tá. Entendeu? E aí, então, desculpa, pode continuar. Então, eles fizeram toda a busca, daí eles tiveram análise, daí eles falaram que não tinha mais o que fazer, ficaram um mês aqui procurando, entendeu? Os bombeiros. Aí eles falaram, isso, aham, ficaram um mês. aí, aí, tipo, o bombeiro falou que, como assim? Tipo, quando uma criança, ele comeu, como o João Rafael tinha tomado, mamado de manhã, e daí depois ele tinha comido o iogurte, e depois ele tinha comido o café com leite, com bolacha. Depois de comer um pedacinho de pão, essas coisas que na criança, ele desiscando. Então, isso ele tinha no estômago dele, entendeu? Naquele dia, naquele momento. No dia anterior, ele tinha comida, tinha no estômago. Daí, para levar, para estourar, eles falam para a pessoa boiar, no rio, leva mais ou menos de cinco dias a sete dias. Como ele não comeu tanta coisa pesada, ele levaria uns sete dias, mais ou menos. Caso ele tivesse caído no rio. Isso, se ele tivesse caído no rio. Aí, o meu marido, o compadre Márcio, mais o compadre, o compadre de Gerso, Vincentinho, um monte de amigos e compadres também que a gente tem aqui, na consideração, fizeram uma barreira na beira do rio, que mais, é tipo o que a gente fala, o Varadouro. Muito conhecido, bastante falo do Varadouro, porque o rio Ribeira e Largo, ele cai e desaba num rio pequeno, entendeu? Sim. Aí, daí fizeram uma barreira, tal, com pneu, tudo, para a noite, se caso, era o prazo dele boiar, que a gente fala. Se fosse, ele tivesse caído no rio. Se tivesse caído no rio. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lorena, esse rio, ele parece tranquilo, não é um rio que a água é muito corrente, que é muito forte, né? Ou seja, eu digo isso só para entender, porque de repente... É, sim, tem correnteza. Ele tem correnteza? Sim. tem, mas assim, tipo, tem bastante enrosco, a gente fala, redemoinhos, né, que a gente fala buracos mortos, né, que eles falam, buraco morto, alguma coisa assim, que eles falam aqui. E daí, por exemplo, se a pessoa cai, fica, entra por debaixo, sabe? Teve várias pessoas que a gente achou mortas, assim, e daí ele fica dentro do buraco, daí fica, né, entendeu? Teve várias pessoas que vocês acharam mortas, ou o quê? Durante as buscas do João, não? Ou antes? Não, 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 isso foi um caso que tinha acontecido antes. Ah, tá, que susto. Não, acontece antes, sabe? E aí, por causa desses redemoinhos, se tivesse também caído, ele poderia ter parado, ficado no mesmo lugar, ali num buraco dentro do rio. Isso, mas foi tudo, é tipo, a gente pediu pra um rapaz, né, que a gente chamou, o Zico, né, um rapaz que tem um trator, daí a prefeitura também arrumou o trator dele, daí a gente fez uma limpeza no rio, porque tem um lugar assim que faz uma curva onde o rio cai, assim, tipo, como se fosse a correnteza, né, caindo no lugar de pó, aí pedimos pra ele ficar retirada de árvores, se ele tivesse enroscado embaixo, eu ia achar. Sim, e nada foi encontrado? Nada, no momento. Tá, ok, depois do rio, então, o que que vocês fizeram? Qual foi o próximo passo? Quais foram as próximas? Então, a gente já falou da Plumbo, que vocês rodaram, que vocês procuraram, né, nessa região aí da empresa desativada, depois teve o rio, e depois disso, o que que vocês fizeram? Principalmente quando a polícia, né, entrou no caso, o que que foi feito, de fato? A polícia? Sim. Olha, porque tem a história da babá também, tem a história de uma pessoa que havia, né, a suspeita que talvez uma pessoa tivesse, obviamente, uma pessoa raptou o João, né, isso é óbvio, né, tanto que o portão estava aberto, inclusive, e ele não teria sozinho, uma criança de dois anos, não teria ido sozinha muito longe, né, então, alguém raptou. Então, nós temos aqui o pastor, e temos também, né, o pastor é uma figura muito interessante nessa história, e eu não sabia da existência dele, e temos também a babá. Como que a babá surgiu nessa história? Então, olha, é que assim, né, porque a gente vai falar, as pessoas falam bem assim, meio que assusta ter a gente que eu, eu já basta você ou família, você já não tem o seu filho do lado, você já perdeu alguém, né, ainda tem aquele lado, ah, você vai ser processado, pra você citar nome, você vai ser isso aqui, mas primeiro, mas não preciso citar nome, não, mas primeiro de tudo, vou ser bem clara, dizer, eu não, não, não inventei isso, não sei quem, vieram falar, falaram sobre isso, mas não resolveram em nada, né, a polícia também não resolveu em nada, mas não fui eu, assim, tipo, ah, quem criou essa história, linda, maravilhosa, né, pra dizer, sabe, e vive até hoje me atormentando, que até hoje me atormenta essa história, na verdade. tira a paz de mim, tira a paz do meu pai, que até fez o meu pai ficar doente, e acabar falecendo, a minha família inteira, entendeu, essa história ainda, tormenta ainda a minha família, essa história inteira. então, porque foi assim, aí depois de fazer uns sete dias, que o filho já tinha desaparecido, aí eu comecei pra igreja, fui em todas as religiões, não tenho preconceito com nenhuma, eu acredito, Deus é único, e é pra todo mundo, entendeu, eu comecei a procurar desesperada, entendeu, fui em tudo, que eu podia ir aí, na época, pra achar uma resposta, daí eu tenho uma igreja aqui na frente da minha casa, eu tinha ido na igreja, pra tal, antes disso, deixa eu só falar, antes disso, daí o meu sogro, no caso, né, antes disso, daí o meu sogro começou a comentar, né, e o, 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 o meu sogro que eu falo é o pai do meu marido, sim, sim, eu tô casada até hoje, acho que eu fui comigo com ele até hoje, a gente tá casado, mas então, deixa bem claro. Ok. Aí, o meu sogro comentou que, ele veio a primeira vez, eu tava limpando a casa, já tinha passado a uforia, né, já, acho que era, se não me engano, era de novembro pra dezembro, aí o meu sogro começou a comentar comigo, que, que o Henrique, que o Henrique é o que eu falo pra vocês, o Henrique é o, é o Henrique que mora aqui, né, que é o dono da Prumbo, que eles falam, as pessoas conhecem como ele é o dono da Prumbo, né, o Henrique. Da empresa, sim, ok. Ele não era daqui, né, ele era de Rio Grande do Sul, e aí veio pra cá, entendeu? Ok. Tô citando o nome, porque não fui eu que falei, entendeu? Tipo, vou falar quem falou, vou dar o nome dos dois de quem falou também, entendeu? Aí ele pegou e veio aqui em casa, e aí começou a comentar comigo que ele tinha ligado na casa da minha sogra, na época minha sogra também era viva, porque também acabou aparecendo a dona Natália, e o Henrique tinha ligado lá pra ele e tal, e, é, tá, daí eu não liguei, não dei moral, não sei. Mas o que que o Henrique, ele falou que o Henrique ligou pra ele, mas o Henrique falou o quê? Ele não falou, não soube o que falar, ele mandou perguntar pra dona Natália, na época, entendeu? Daí tipo, porque ele tava trabalhando lá na época, lá com eles, entendeu? Só que nunca ele ligou, ele nunca, o contato, só que a dona, o que ele quis dizer é que ele ligou na mesma hora que o filho tinha desaparecido, entendeu? Entendeu? Desse aparecido daí. Aí, aí passou, outros dias, aí ele começou a comentar, né, que o Henrique tinha pedido, sou o João, comentado, ele tinha comentado que o Henrique tinha pedido o meu filho, que, diretamente não, tinha pedido, não, não isso, não pedido diretamente, não ocupa, que tinha pedido duas crianças, que ele queria duas crianças, porque tinha uma irmã que morava fora do país, e essa mulher não poderia ter filho, e como eu tinha, né, no caso, se ele poderia achar uma criança pra ele, esse era o assunto primeiro. Aí passou mais um dia... Como assim, gente, quando alguém chega encomendo uma criança, assim, então o que você tá querendo dizer é que esse Henrique, que ligou no mesmo dia do desaparecimento, depois falou pra alguém, ou antes, é isso que eu não entendi, que ele falou antes ou depois que ele tinha falado, que ele queria uma criança, ou queria duas crianças, que ele queria mandar pra fora pra irmã dele. Tinha como se fosse um presente. Ah, isso foi antes. Foi antes do desaparecimento do João. Aí, só que essa história surgiu depois que o João desapareceu, porque, obviamente, esse cara passou a ser suspeito, né? Então o cara chega uns dias antes, ele fala, ah, consegue duas crianças pra mim. Alguns dias depois, desaparece. Não, só que daí, tipo, não tinha comentado diretamente que era o meu filho. Entendeu? Não, sim, tudo bem, tudo bem, mas é estranho de qualquer maneira, né? É, isso. Porque daí foi o que poderia dar pra irmã dele, que morava fora do país, tá? E passados mais alguns dias, aí o meu sogro veio de novo, comentou a mesma coisa. Daí falou de novo, ele falou assim, ah, então, ele tinha falado que ele queria, porque a irmã dele não pode ter o filho. Daí ele falou até, né, que vocês, que vocês, porque aqui era, no momento, era só eu e o meu marido, tinha dois filhos gêmeos. Entendeu? Porque no momento, no bairro dele, então era aquela, não, na verdade não, porque tinha uma moça, também tinha ganhado as três gêmeas. Aí era bastante comentário, né, porque a moça tinha três gêmeas, e eu tinha acabado de ganhar dois, e eu ganhado os gêmeos também. Entendeu? Na época. Naquela época. Então, eles comentaram, mas não era assim, maldoso, nem nada. Falando de curiosidade, né, de ser filhos, assim, né? Aí ele disse que esse senhor tinha comentado que o senhor Henrique, o senhor João tinha comentado que o Henrique tinha até comentado por que que eu não daria o João na época, né? Porque seria mais fácil pra mim criar a Poliana sozinha. Porque eu poderia ter condições de criar a Poliana sozinha. Entendeu? Ah, o rapaz, ele verbalizou isso, então. Ele falou que ele, por que que não dá, por que que não dá o João? Ela vai, ela já tem outros filhos, ela pode criar só uma e deixar que o outro seja criado por mim ou pela minha irmã. Foi isso que ele falou? Isso. Foi. Foi isso que ele foi falado. Aí ele passado uns tempos atrás, né, porque o meu sogro era mais de conversar com todo mundo, assim, sabe? Ele era um homem mais fechadão, assim, tipo, que pessoa, assim, ele meio italianão, assim, sabe? Não conseguia, assim, mais fechado, assim, mais carrancudo. Sim, sim. Ele era da igreja, tá? Daí, aí, daí, porque eu, na época, daí antes disso, agora eu vou estar lá na minha, entrar a babá agora, onde entra a babá. Sim. Aí, passado um tempo, aí eu, como eu trabalhava na ação social, eu tinha duas crianças, aí eu, na verdade, eu tô falando a real mesmo, né, eu pagava na época, eu não ganhava um salário mínimo, não ganhava o salário certo, eu ganhava menos. Aí eu queria trabalhar também pra sair fora de casa também, né, porque a gente tem aquela rotina e eu gostava do meu trabalho, né? Aí eu pagava pra Leila, no caso, o nome dela é Leila, na época, essa Leila também não era daqui, ela veio pra cá, também, também não pediu o histórico dela, nem nada, mas ela morava numa condição bem precária, sabe? Era uma condição bem precária aqui. Na época, o rapaz que ela, também tava casado, o nome dele, a gente conhece ele como Corvo, mas eu não me lembro do nome dele direito, tem um apelido, chama o nome de Corvo. No momento, ele tava preso também, mas era preso, e a gente não sabia direito por qual motivo, nem nada, eu também nunca me interessei saber essas coisas. Aí ele tava preso e ela tava pra cá, mas como ela tava mais solteira do que, como você diz, aí ela tava tendo caso com o meu primo, na época, que era com o Murilo, essa Leila. Ela tava tendo, na época, com o Murilo. Aí, acho que eu tava namorando, na época, aí ela tava cuidando dos meus filhos, entendeu? Ela cuidava dos meus filhos, reparava, cuidava dele, me ajudava, eu ajudava ela, quando ela precisava de alguma coisa, eu dava, enfim. Uma mão lavava a outra, ajudava a outra, na época. Aí, passado um tempo, ela era muito amiga da Lucy, que é a minha prima que mora aqui na frente de casa. As duas eram muito grudadas. Daí era o Leandro, a Lucy e a Leila com o Murilo, que andava sempre junto, né? Todos eles andavam bem junto na época ali. Aí, enfim, aí a Lucy me chamou, na verdade, foi assim, aí eu fui pra igreja, eu saí da igreja, a Diena, que é a irmã dela, me chamou e me contou que a Lucy tinha comentado, né? Que a Leila tinha comentado com ela que ele queria o meu, que o Henrique também tinha pedido pra ela tirar o meu filho daqui acima de 30 mil reais. Na época era dinheiro, né? Hoje não é mais nada, mas na época tinha dinheiro. Não, ainda hoje, é, ainda é dinheiro hoje, na época era muito grande. Não, é dinheiro, mas pelo menos aqui na época, a gente queria dizer assim, porque hoje, situação que nós andamos, né? É, mas é dinheiro, né? Pra quem eu mesmo não tenho lá. é bastante dinheiro. É, eu não tenho nenhum real, né? Mas, não tenho nenhum real, mas, na época, tipo assim, era no valor de 30 mil reais, diz a Lucy, né? E daí a Leila até comentou, disse que a Lucy, tinha comentado com a Lucy, e o, que o filho não estava no rio, que o filho, eles tinham tirado o filho e passado para o Henrique. E uma outra pessoa tirou o meu filho do portão e, tipo, ela ajudou, comandou, deu ideias e passou para esse cidadão. Entendeu? E quem contou isso para você? Na época, foi a Lucy. A vizinha da frente. Aham. Por acaso, essa vizinha da frente, essa vizinha da frente é a mesma que o pastor estava lá na casa dela? Era a mãe dela. A mãe dela. É, convenhamos pela, pelo que você falou e pelas imagens, a gente, uma região rural, não tem tantas casas assim, muito crudadas umas nas outras, né? Então, você falou do pastor que estava na casa da vizinha da frente. Então, a gente tem aí três pessoas, né? Aqui fazendo um apanhado, recapitulando um pouco, a gente tem três pessoas aí que, de alguma forma, elas estão meio que ligadas, né? Então, vamos lá. A gente tem o Henrique, né? Primeiro o pastor, vamos falar do pastor que foi a primeira pessoa que você falou. No dia seguinte ao desaparecimento do João, um pastor apareceu na casa da vizinha da frente, orou, pediu pra orar por você, né? E disse que teve uma revelação dizendo que tinha visto o chapéu do João Rafael, o boné dele pendurado numa árvore, numa região que poderia ser a Plumbo, a empresa, a região, a área aí da empresa desativada. Vocês foram até lá. Chegando até lá, a primeira pessoa que vocês encontram é quem? O pastor. Ok. cercaram o pastor, interrogaram, mas ninguém olhou o carro dele e você ficou depois desconfiada que talvez pudesse ter alguma coisa no porta-malas do carro, mas mesmo assim ele foi embora. Alguns dias depois, vocês tiveram a notícia de que o Henrique, que hoje, na época, era a pessoa que era responsável pela área da Plumbo, segundo você, o que você me falou, né? engenheiro e tal, era uma pessoa que estava procurando duas crianças. E aí ele chegou a cogitar, a citar que talvez fosse legal pra você, que fosse interessante pra que você, pra você, se você desse o seu filho, um dos seus filhos, já que você já tinha quatro, né? Que você desse um dos seus filhos porque ele gostaria de mandar pra irmã dele que morava fora do Brasil. Ok. Temos esse cara também. Depois disso, surge, então, a figura da babá. Por coincidência, a figura da babá que tomava conta do seu filho, depois vocês tiveram a notícia de que ela havia sido aliciada pelo Henrique, que já tinha manifestado interesse no seu filho, ela havia sido aliciada pelo Henrique, que por 30 mil reais ela poderia ceder o Henrique para ele, pegar o Henrique pra ele, né? O João Rafael. Perdão, o João Rafael, o Henrique é o rapaz. O João Rafael, pra ele, né? Ela, uma pessoa que estava numa situação, né? De vulnerabilidade, numa situação precária, talvez esse dinheiro fizesse alguma diferença pra ela. Então, só que coincidentemente, isso saiu, essa informação, veio da pessoa da casa da frente, que é a mesma casa onde o pastor estava, e a mesma casa que ela, por acaso, frequentava também, é isso? Sim. Então, tudo está interligado nessa casa. A polícia investigou essas pessoas e investigou essa casa? A polícia nunca fez nada, infelizmente. A Lucy foi lá também, ela foi, porque foi a Lucy que comentou, né? E o meu sogro também que tinha comentado, porque a Lucy com o meu sogro não tem contato. Daí, o que eu achava estranho, que a gente achou meio assim, que era válido a história, porque os dois comentaram a mesma história. Você entendeu? Porque os dois não tinham o mesmo contato, nem a Lucy, nem o meu sogro. Aí, tipo, entendeu? Aí eu achei engraçado que, ou se ele tivesse contato, também eu não sabia, mas por um momento que eu saiba, não tinha contato. Sim. Aí, aí, tipo, e desse contato que teve, os dois comentaram a mesma coisa, entendeu? E os dois falaram sempre na polícia a mesma coisa. E a polícia não fizeram nada. Não fizeram uma cariação, não chamaram nada. Aí, um dia, também, um tempo atrás, aí eu tava com isso daí, levei na polícia, esperando eles fazer a investigação, pra ver a conta, ver telefone, conseguir telefone de todo mundo, conseguir mandar coisas, passei pra tudo, passei dados, passei isso, passei aquilo, passei tudo. Não resolveram nada. Desculpa falar, sabe? Porque, na verdade, eu não vi o inquérito. Porque, tipo, não tinha, nunca tive o acesso do inquérito também. Entendeu? Eu só ia lá, só fui chamar, só chamava, me chamava, me chamava, me chamava, me chamava, tempo todo. Na verdade, eu era mais acusada. No caso, eu sentia mais eu que a... Entendeu? Ah, você achava que, de repente, você pudesse, na visão dele, ser suspeita do desaparecimento do seu filho? Isso. Não, mas eu não ligo também, porque, tipo, tem mães aí que a gente vê TV aí, que acontece de mães que matam pro filho, de mães... Não, mas tem que ligar. Não, você precisa ligar, porque você, mesmo que já tenha acontecido antes, veja bem, Lorena, mesmo que isso já tenha acontecido, que alguma mãe, algum pai, pudesse ter feito isso com o filho em algum momento, isso não quer dizer que todos vão fazer. Então, a mãe e o pai... Não, eu não lipo e guardo, não. A mãe e o pai não tem que ser o primeiro suspeito, né? Você só pode se tornar suspeito se você tem motivo pra isso, né? Então, não tinha motivo. Pelo contrário, vocês é que estavam dando pra eles informações de pessoas que, de fato, seriam suspeitas, né? É, a gente levou tudo, sabe? Eu consegui o carro, na época, era o João Manuel, que era o prefeito aqui da cidade. Ele me dava... Não, porque eu não tinha condições, não tinha carro, não tinha... Na verdade, a gente não tem condições, a gente trabalha, né, normal, pra sustento da gente, mas a gente não tem aquelas condições financeiras, entendeu? Entendeu? Daí, na época, graças a Deus, o João Manuel me dava o carro da prefeitura. Aí, eu toda hora era a intimação. Lorena, tem que subir. Lorena, pra ouvir isso. Lorena, praquilo. Lorena, praquilo. Porque eu comecei a debater muito, assim, entendeu? Daí, porque eles falavam que eu não podia... Daí, eu levei pra mídia. Nunca tinha levado essas coisas pra mídia, entendeu? Daí, quando passou muito tempo, eles não fizeram nada, eu ficava vendo, falei, nada, nada, nada. Daí, entrou o Meireles. Não sei se você conhece o Meireles, da Rede Record. Já ouviu falar, né? Sim, já ouvi falar, já ouvi falar. É da Record Investigação. O Domingos, o Domingos, Meireles? É esse, é o Domingos Meireles. Sim, sim. Isso mesmo. Aí, na época, o Domingos veio, ficou a... a repórter dele ficou aqui, ficaram uns 15 dias aqui. Mito, acho que foram uns 15, 16 dias. 16 a 15 dias que eles ficaram aqui em casa. não na minha casa. Eles ficaram em uma cidade que é a Piaí e faziam entrevista aqui comigo, contando a história, passo a passo, tal, tal, aqui, né? E ficou aqui. Deu tudinho. Tá. O ano passado, Lorena, saiu... Daí que eu abri a boca sobre... pra voltar no assunto, que dei até a Lucy fez a entrevista, e o meu sogro também, a minha falecida sogra também, meu pai, todo mundo fez a entrevista. é mais ou menos... É aquilo que tá naquela entrevista, assim, entendeu? Aquilo que tá lá. O ano passado, saiu uma matéria no Jornal Diário de Curitiba, em que eles diziam o seguinte, que eles voltaram nesse caso, né? E que a polícia falou que não havia pistas, né? Do desaparecimento do João. Não havia pistas. E até hoje, pra eles, não há pistas. Isso tudo que você me contou é o quê, então? Então, é isso que eu me pergunto até hoje. Entendeu? Pois é, né? Até hoje me pergunto. Até hoje me pergunto. Então, daí que depois disso, aconteceu aí, tá fazendo... Eu tô muito perdida de datas, tá? Não se preocupe. Não se preocupe. Tá? Aí, daí, tipo assim, daí voltando lá, né? No caso da Babá, tá no assunto lá. Aí a... Então, o que daí a gente achou estranho, porque daí, no caso, o seu João e a Lucie falaram a mesma história. A gente levou na polícia, porque os dois não tinham o mesmo contato e tal. E como que eles estavam falando a mesma coisa? Porque esse cidadão, né? No caso, ele entrou em contato com os dois. Entendeu? O Henrique. Entendeu? É. Porque senão os dois não iam ter a mesma... A mesma... A mesma informação, né? A mesma história, né? Isso. Isso. Aí a gente levou na polícia, mas não resolveram nada. Entendeu? Não fizeram bosta. Desculpa a palavra. Eles não... Não... Interrogaram essas pessoas? Não. É aí que eu vou voltar nesse assunto daí, tá? Aí ficou tempo com essa história na polícia, né? A Lucie foi dada ouvir... Foi dada... Ela foi lá, sempre tá indo, né? Ela vai sempre. Porque, como diz ela, a moça falou pra ela, né? Daí ameaçou também, na época, parece que ela... Aí se ela falasse qualquer coisa, tal, tinha ameaçado ela. Daí passado o tempo, ela viu o sofrimento, tal, daí ela resolveu de falar. Entendeu? E o meu sogro já tinha falado antes sobre essa história, sabe? Sim. E o Henrique também tinha comentado até a da Leila pra ele também. Entendeu? Sim. Ele tinha falado também. Entendeu? Aí, passado... Passado um... Tempo, aí eu fiquei esperando, esperando, e sabe aquela angonia, angústia, e a polícia não me dá retorno, porque eles não dão retorno. Eles não dão, tipo assim, ah, tá assim, tá assado, eles não... Eles, tipo, como você se... A palavra, bem falado, nem vou falar o palavrão, tá? Tipo, ah, se lasque, sabe? Tipo, ah, a família não tá nem aí, ela não tem... Parece que a gente não tem sentimento, sabe? Parece que a gente não tem nada. Entendeu? Essa é a revolta, sabe? Não só minha, é de várias famílias. Porque eles não ligam pra falar. Daí você leva o caso, você leva as coisas, aí você fica naquela ansiedade do retorno, e não temos retorno. Entendeu? Ninguém tem retorno. Aí, o que que eu fiz? Daí a Rede Record entrou em contato comigo, falando que ia fazer a entrevista, eu tenho outro papai, eu falei, ó. Eu falei, vou. E todo mundo fala, bote, vou contra o amor, vamos ver o que que vai dar. Aí, eu fiz isso. Entendeu? Sim. Não esqueça até hoje. E depois que você começou a fazer isso, deu resultado? Não. Deu nada. Resolveu nada. Nada, nada, nada. Eles não se mexeram nem com a imprensa em cima, nem com a... Com as matérias sendo feitas, jornalistas rondando a história, tal, sondando, nem assim, a polícia fez nada. Não, não fizeram nada. Aí, aí acontece que daí foi pro... Tipo, pra Rede Record, fazer entrevista, tal, 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 contando tudo, a Lucy falando, né, a Lucy já falando, tudo contando. Aí, o que aconteceu é o quê? Aí, tipo, um passado, acho que no mesmo dia, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eu liguei no secreto, falei, vocês não vão fazer nada, não vão chamar ela, não vão fazer isso, não vão fazer aquilo. Aí, eles pegaram, falaram, então, se vocês não vão fazer, eu vou até ela. Eu falei, eu vou até a Sababaio, porque eu vou até ela, porque não sei o quê. Aí, o que que eles fizeram? No mesmo dia à noite, eu não sabia, eles desceram de Curitiba, foram lá, pegaram a Leila, buscaram a Leila lá em... ela mora em Itapirapuã, no estado de São Paulo, divisa do Paraná, se não me engano, é no Rio das Vares, eles falam, alguns falam que ela é no Rio das Vares, uns falam se ela está em Itapirapuã, outros comentam comigo que ela está ali próximo. É coisa assim, tipo, não é muito longe, praticamente não é muito perto, entendeu? Tá. E aí, enfim, aí, daí eles pegaram ela, levaram para Curitiba, daí a Lucy fizeram uma cariação, mas a Lucy estava comentando com nós, com a gente, que eles judiaram muito dela, e a outra não fizeram nada, tipo, chegaram jogando uma com a outra, mas não fizeram nada. A Lucy é vizinha. Isso, o que ela mentiu. A Babá, que teoricamente foi a pessoa que, teoricamente, a suspeita, existe a suspeita, de que ela talvez tivesse, de fato, feito isso, se tivesse envolvida, né, a mando do Henrique, com ela não fizeram nada. Isso. Então, aí no mesmo dia, de Alcicride, né, eu perguntei e tal, que se eles iam chamar, para fazer uma cariação, até de pôr o seu João, a Lucy junto, com todos eles lá, que eu falava muito da cariação, martelei muito sobre a cariação, aí, resumindo, não fizeram bosta nenhum, né, desculpa falar, não resolveram nada. Tem problema, pode falar. Eles não resolveram nada, aí, aí, se não me engano, o Henrique apareceu com um advogado lá, dizendo que, só falou algumas coisinhas a mais lá, dizendo que não tinha conhecimento com ninguém, que não tinha conhecimento com ninguém, tal, tal, e, enfim, morreu a sua. Hoje, vocês têm contato com essas pessoas, com essa babá, de alguma forma, vocês sabem onde eles estão, ou esse Henrique, tem alguma maneira de vocês terem contato com eles, hoje em dia? Contato, não. É tipo, contato que eu falo de conversar, essas coisas, não. Não, não, eu não digo nem contato de conversar, eu digo assim, saber onde eles estão, porque... O Henrique mora na Prunva do mesmo jeito. Ah, ele mora no mesmo lugar ainda? É, ele, tipo, ele para ali, ali na Prunva do mesmo lugar. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque, hoje em dia, é muito tranquilo de você, por exemplo, se você sabe quem é a pessoa, se você sabe que a pessoa tem, por exemplo, uma rede social, no caso do Henrique, sabendo que ele tem uma irmã que mora fora do Brasil, é muito... Oi? Desculpa. Bom, eu vou falar do meu ponto de vista, você entendeu? A Leila, eu achei, assim, como ela, como o nome do... foi ela, e como a pessoa disse que tirou o meu... que a Lucie, né, fala... João, seu filho... É, que a Lucie, quando veio aqui na porta da minha casa e falar, tal, tá, e um inquérito, enfim, e quem tirou o meu filho do portão da minha casa foi o Robles dos Santos Dias, conhecido como o Neguinho, do portão da minha casa. Entendeu? Ah, e tem mais uma outra pessoa, então, até agora não tinha aparecido o nome desse sujeito. Quem que é esse cidadão? É, porque, assim, tem mais um terceiro, mas esse terceiro eu não sei, até o momento, até hoje eu não sei quem que era o terceiro. E quem que falou o nome dessa pessoa pra você? Quem trouxe mais essa pessoa pra você como sendo um suspeito? É, a Lucie, ela que falou que... A vizinha da frente também. A Leila comentou com... É, recontou pra ela que o meu filho foi tirado aqui da minha casa pelo... pelo Robson Santos Dias e passado para o... José Henrique. Ok. Essa nova pessoa também foi investigada ou não? Não. Ah, bacana. O que que eu ia falar... O que que eu ia falar pra você? O que que eu tava falando pra você era o seguinte. Hoje em dia é muito fácil de você descobrir, por exemplo, se você sabe, né, desse Henrique, ele ainda mora por aí e vive por aí. É muito tranquilo hoje saber, por exemplo, através das redes sociais quem é a irmã dele e se a irmã dele tem filhos, por exemplo. Na verdade... As pessoas não hesitam hoje em postar fotos, né, da família, felicidade, dia a dia, festa. Alguém já tentou, já pensou em tentar fazer isso, de repente, porque já se sabe que a irmã dele não podia ter filho. Já se sabe que ele cogitou conseguir crianças pra irmã dele que não podia ter filho. Então, quer dizer... Né? De repente, vai que ela postou uma foto com criança, né? Não, só que assim, olha, com a fama que a gente tem sobre esse cidadão, no caso, né, que a gente investigou a polícia de Sintala, né, em si, que pode ser que não... Eu acho que só foi o... Eu tô comentando, eu não sei se é isso mesmo também, né, mas eu acho assim que foi só, tipo, como que se diz quando você usa? É só uma... Como que fala? Eu acho que só usou o nome, entendeu? Eu acho que não... Tem irmã, tem, tem família, tem, tem filhos, tem, ele tem família, ele tem, entendeu? Eu nunca conversei com ele. Você acha que, então, não era pra irmã dele, era pra alguma outra pessoa? É, eu posso aqui... Eu fico assim, meio assim, que eu acho que não... Se tem, também não sei, também, né? Tipo, é uma suposição, né? Eu tô falando também. Você acha que foi uma desculpa dele, então, ele usou o nome da irmã pra justificar, de repente, tá procurando por uma criança? Isso. Entendi, entendi. É, eu queria entender o seguinte, eu entrei, a gente entrou em contato, tá, com a delegacia, a gente, né, tentou falar com a delegacia, hoje, no caso, a delegada, né, do Cicrid, aí... A Patrícia. É quem? Patrícia. Mas tem a Conceição também, né, Conceição Nobre, também é delegada lá do Cicrid, né? Não sei se mudou, se mudou, não tô sabendo. Tá, a gente tentou falar, na época, a delegada do caso, na época, era Nilceia, né? Sim, mudou várias, várias. Foi passando por uma e outra. A delegacia de pessoas desaparecidas do Paraná é a Cicrid. A Cicrid é aquele órgão que foi criado, inclusive, na época do desaparecimento do Guilherme Caramês, a mãe do Guilherme, a Arlete, ajudou a criar o Cicrid, que era uma espécie de uma ONG, né? É que a gente falou das duas aqui, é só pra poder separar. A delegacia é a Cicrid, é isso? Eu não posso falar, porque eu não tenho noção dessas histórias. a única coisa que conheceu a Cicrid como uma delegacia especializada de criança, né? Desaparecida. Criança desaparecida, é isso mesmo. Sim. Eu entrei em contato hoje com eles, a delegada hoje é a Conceição Nobre Paz, a gente mandou, falou por telefone, a gente foi atendido pela Rafaela, que praticamente desligou o telefone na cara, né? Porque a gente, eu acho que talvez, talvez pra ele seja um problema, né? Voltar a falar desse caso, até porque não se tem notícia, né? Então, a gente foi muito mal atendido, a pessoa, quando, o que vocês querem saber? O que quer falar? O que a gente quer saber sobre esse caso, tal? Tem alguma novidade, o que está acontecendo? A pessoa, qualquer coisa a gente fala, e já vai desligando, e tchau, beijo, desliga o telefone, tipo, não fala nada. Mandamos e-mail, tentamos, né? Várias formas de contato com a delegacia, e infelizmente a gente não teve, né? Nem foi atendido naquele momento, e nem teve retorno depois também. Na verdade, hoje está arquivado, né? Hoje o caso dele está arquivado. Eu ia te perguntar isso, como que está o caso dele? Está arquivado? Isso, está arquivado hoje, no momento ele está arquivado, e aí, tipo, aconteceu de, acho que está fazendo um ano, aconteceu uma novidade aí, e aí, tipo, deixaram uma carta, na frente da minha casa, mas não vou dizer o que estava, mas tem essa carta, aí, tipo, deixaram uma carta na frente da minha, na minha casa, na casa da minha irmã, que é do lado, aí a gente levou lá para eles, pedindo para eles fazerem alguma coisa, para tal, mas resolveram nada. Aí eles falaram que a, que a MP não deu a, que a nossa MP, que a gente fala aqui, que é o Ministério Público, nosso aqui, que é a da promotoria, aqui é de Bocaíba do Sul, entendeu? Sim. E aí eles falaram que o promotor não, não, foi a que a, você crie de mim, deu o retorno. E a, que o promotor de Bocaiu, não, não sentiu nada de, fazer a, para fazer a busca. Entendi, entendi. Bom, a sua, a sua, a sua família, né, trabalha muito ativamente, né, nesse caso, né, Lorena, a sua irmã, por exemplo, já fez vários desabafos nas redes sociais, você já fez vários desabafos nas redes sociais, né, você sente como se realmente essa fosse a última, a única alternativa para vocês hoje desabafarem nas redes sociais, porque vocês não encontram esse apoio por parte do poder público? Acho que não é só eu não, acho que todas as mães que têm filho ou pessoa desaparecida, porque as pessoas, todas as pessoas que não têm filho desaparecido, ou que não têm um caso de um filho morto, entendeu? mas tem a diferença do filho morto e tem diferença de um filho que está desaparecido, porque, é assim, quando você tem um filho morto, você sente aquela dor da perca, entendeu? E você sabe onde ele está. Agora, a gente que tem um filho desaparecido, você tem aquela angonia, que você não sabe se está vivo ou se está morto, onde está, como está, o seu cérebro fica a 220, a mil, entendeu? Você olha assim na rua, você vê crianças passando na rua, daí você imagina que é o teu filho, você fica com aquela dúvida se é ou não é, você fica com aquela, sabe? É uma sensação horrível, na verdade. Aí a gente usa a rede social no sentido de busca, sabe? Uma hora que Deus abençoe, que alguém vê, ou alguém saiba, ou alguém sinta no coração de contar, entendeu? Alguém que viu a história, ou alguém que sabe de alguma coisa, enfim, é assim que a gente imagina, entendeu? Por isso que a gente usa a rede social, porque a polícia não ajuda. A gente não tem aquela, aquela parte da polícia que fala assim, que eu vou ajudar. Que nem outra coisa também, né? Deixa eu citar bem claro, que é que hoje ainda acontece de pessoas desaparecerem, né? Eles acham assim, todas as crianças que estão desaparecidas ou pessoas desaparecidas estão mortas. Então, eles até tiram, até zoa, ah, por que que tá procurando? Entendeu? Eles fazem isso. Por que que a família tá procurando? Fazem. Ah, a cara é louca. Ah, ela tá louca. Não tem por quê. Não tem por quê. É um descaso. Ah, tipo, porque não aconteceu com a família da pessoa. Entendeu? É isso que eu falo, entendeu? Sabe, gente, quando a gente criou o desaparecidos, a gente começou com um programa que a gente faz pra TV, pra alguns canais de TV a cabo, nós temos alguns programas. Temos o desaparecidos num canal, temos o sem rastro no outro, temos adotados no outro, quem acompanha a gente aqui já ouviu essas histórias, já sabe que a gente já contou isso. a gente começou a falar sobre isso justamente porque a gente pensava o seguinte, a gente não conseguia entender como que uma pessoa desaparece, não é? Não é muito fácil desaparecer com uma pessoa. Do nada. E a gente perguntava assim... Põe uma fumaça. É, a gente se perguntava assim, como que... Não é uma caneta que cai no vão do sofá, uma moeda que você perde, sabe, facilmente, aquela meia que desaparece na máquina de lavar. Não é, é uma pessoa, é alguém que fala, que anda, que se manifesta. Então, como é possível que alguém desapareça? Então, quando a gente começou a fazer esse programa na televisão e agora aqui na internet, era justamente para entender isso. E eu quero entender também o seguinte, nesse caso especificamente, isso é de uma incompetência, tá? Eu acho que é a primeira vez que eu falo dessa forma em relação ao trabalho da polícia, principalmente porque a gente também fica chateado porque desligaram praticamente o telefone na nossa cara quando a gente passa a querer saber o que aconteceu. Mas isso deveria ser motivo de vergonha porque, assim, bota, Matheus, a foto da cidade, tá? Pelo amor de Deus, não estou desmerecendo a cidade, mas é que é uma cidade pequena. Se a polícia não consegue dar conta de uma pessoa que desaparece numa cidade pequena, para que serve? Né? Bota a foto da cidade. A cidade é isso aqui, ó. A única alternativa, eles olharam para essa imagem, eles olharam e falaram, ah, deve ter caído no rio. pronto, vamos almoçar. Ah, deve ter caído no rio. E aí, fulano, vai para aquela festa hoje? Não é assim que lida com a situação. A gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de uma criança, a gente está falando de uma mãe, de um pai, de uma família que está procurando por um ente querido e que mesmo assim, numa cidade pequena, com diversas pessoas que ela já citou aqui, pelo menos umas quatro ou cinco pessoas que são dadas como suspeitas e convenhamos que numa cidade pequena não deve ter tantos suspeitos assim, não deve ser um caso tão difícil assim de resolver e a gente não está falando dos anos 70, a gente não está falando dos anos 80, como são casos que a gente tem aqui que não tinha DNA, não tinha câmera de segurança, não tinha... Ah, mas é uma cidade pequena não deve ter muita câmera de segurança, tudo bem, ok, era uma zona rural, mas mesmo assim são poucas casas, não tem tanta gente assim na cidade, sabe? É uma coisa que dá para ser trabalhado de uma outra forma, dá para dar uma atenção um pouco mais especial, porque... E também convenhamos que na cidade de... Desculpa, fala para mim de novo o nome da cidade, me fugiu aqui agora. Adrianópolis. Adrianópolis, eu ia falar Fernandópolis, que é o nome de pessoa. Adrianópolis. A cidade de Adrianópolis, vamos, né, convenhamos que não deve ter tanta gente assim desaparecendo lá todos os dias. Não, não, não. Só o primeiro... Que eu saiba, o primeiro caso só foi do João mesmo, sabe? De ter desaparecido mesmo, sabe? Teve mais algum depois disso? Não, daí só teve do Serra Azul, né? Que é próximo daqui também, que é o Brian. O menino Brian também. Entendeu? Do Serra Azul. Mas foi a mesma coisa, que foi jogado pro Rio Ribeira também. Foi alegado pro Rio Ribeira também. eles falaram que era o Rio Ribeira. Ah, teve mais um desaparecimento. Teve, teve, teve. Ah, deve ter caído no Rio. Vamos almoçar? É tipo isso, né? É. Daí foi alegado, né? Porque assim, é que nem a gente mora aqui, né? Eu moro aqui, como eu falei pra você. Nasci, eu queria morrer aqui mesmo. Enfim, aí tipo, temos a divisa, daí tem Itaoca, é uma cidade próxima daqui. Teve uma, passado de um ano, foi o caso de um ano do João, aconteceu uma tragédia muito grande, aí Itaoca é o estado de São Paulo. Aí já é o estado de São Paulo. Aconteceu uma tragédia muito grande lá também, que veio a, né, o rio, aqui é um rio pequeno, veio um, tipo, caiu como se fosse, sabe, o que aconteceu aí em São Paulo mesmo, o morro cair, mas não é por causa de casa, não é casa do morro, mas o morro mesmo que caiu, veio levando tudo. Foi achado todo mundo, você entendeu? Foi achado todo mundo, embaixo da terra e tal, foi achado todo mundo. Encontraram todo mundo. Criança, tal, tal. Só ficou, se não me engano, parece que três, o que eles têm, não sei, eles têm por causa das casas, que eles apareciam, mas tem umas, uns três pessoas que não conseguiram achar, mas também, é muita terra, né, ficou meio que soterrado, entendeu? Sim. Mas, enfim, o resto, que tava até, eu tinha achado até uma moça, que daí, tipo, que o riozinho desabou, desaba no rio, um boeiro desaba no rio Ribeira. Tinha até uma moça, eles acharam até no rio Ribeira, entendeu? Aham. Entendeu o que foi achado? Então, eu acho assim, que, poxa, sabe, não tem como, sabe, eles ficarem alegando, martelando, que tá no rio Ribeira, Se quer encontrar, encontra, né? Se quer encontrar, encontra. E outra coisa também. Até hoje, estão encontrando pessoas que foram soterradas na tragédia de Mariana, né, até hoje, estão encontrando pessoas, e o pessoal, os bombeiros e tal, na região ali, falaram que eles não vão descansar enquanto não encontrar todo mundo. Então, como é que não encontra, gente, na cidade pequena? Sabe, é um absurdo, sabe, então, daí passou 10 anos, no caso do João, né, aí eu, tipo, né, que já faz, no caso do Jean desaparecido, daí o ano passado, aí o ano passado, vou estar lá no, é, deixa eu voltar só na leira, lá um pouco aí, não quero, se alguém estiver vendo sobre essa entrevista, se alguém estiver conversando, eu nunca, tipo, queria acusar ela, só que eu espero que ela entenda a minha situação, que eu sou mãe, e as pessoas que acusaram ela, falando que ela... E o nome dela foi citado, né, ela tem que, ela tem que se virar com quem citou o nome dela, não com você, né? aí, enfim, aí ela pegou, e não, eu encontrei com ela, uma vez, no Banco do Brasil, fazia 7 anos, fazia 7 anos, desaparecimento do João, fazia 7 ou 8 anos, uma coisa assim. Você encontrou com ela, ela falou o quê? Ah, eu perdi a cabeça, ela não falou nada, não agiu com nada, depois voltei lá, fui até na delegacia lá, da Piaí, de São Paulo, eu queria chamar ela, eu queria chamar ela, eu queria olhar na cara dela, pra me ver, quando eu voltei no banco, ela tinha, nem passou no que ela tinha feito. Ela nem fez o que ela ia fazer no banco? Não, foi o que os caras do banco falou, do Banco do Brasil, nem falou nada. E deixa eu te perguntar uma coisa, Lorena, quando você confronta essas pessoas, qual é a reação delas? Porque a pessoa que deve, ela tem uma reação, se você falar uma coisa pra mim assim, tipo, ah, você fez tal coisa, eu falo, eu? Não, poxa, eu já falei pra você, o Henrique, ele passa sempre aqui, sabe? O Henrique, ele passa com o carro pra lá e pra cá, tipo, antigamente ele não olhava pra gente, não olhava no Uber, ele abaixava a cabeça. essas pessoas, isso é uma tortura, elas vivem junto com vocês ainda, até hoje. Isso, é isso que eu fico, sabe? Porque eu fiquei até doente, e tudo, sabe? Eu não ando muito bem, igual eu comentei com você no começo. Porque é duro você engolir, parece um sapo enorme na vida, sabe? E você tem que sorrir, tem que viver, sabe? Aí você pede pra polícia, pede pra fazer, porque a única coisa que eu queria saber, porque não pode, eu, eu sou leiga, não entendo nada de lei, nem nada, não entra na minha cabeça, na minha mente, de ter toda essa falação, dessa falação que teve, e a polícia não fazer nada, entendeu? Eu queria, tipo, eu mesmo, eu e meu marido, nosso sonho era pôr todo mundo na frente, assim, nós olharmos e cada um falar, entendeu? Ah, que nem a delegada, ah, mas a criação, eles podem mentir, eles podem até mentir, mas é uma hora, vai falar, uma coisa sai de errado, você entendeu? Sim. Porque eu queria pôr todo mundo na frente, não, você falou, por que que você falou? Por que que você acusou? Por que que você fugiu? Por que que você correu? Você entendeu? O Henrique poderia me chamar na delegacia, porque, tipo, se fosse eu no meu caso, eu, alguém me acusasse eu, eu chamava na delegacia, olha, tal, por que que você tá me acusando? Como que você me acusa num assunto sério desse? Lógico, vai querer se defender de todas as formas, é? É, nunca ele fez isso, nunca, nunca foi feito isso, assim, entendeu? Nunca, 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 nunca fez nada disso. Eu queria, eu queria fazer aqui um, um, uma leitura, que é o seguinte, o CICRID, como a gente tava falando aqui, né, a gente já teve aqui a informação, o CICRID é, de fato, a delegacia, o serviço, o CICRID é uma abreviação de Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, tá, que fica na cidade de Curitiba, aí, no estado do Paraná. É engraçado que no site do CICRID, tem lá, como atribuições deles, funções e atribuições. Criado pela resolução de número 698, né, de julho de 95, da Secretaria do Estado de Segurança Pública, regulamentado pela portaria tal, 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 do Departamento de Polícia, O CICRID, Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, está subordinado à Delegacia Geral de Polícia Civil, e tem a incumbência de centralizar o registro de ocorrências envolvendo crianças no âmbito do território estadual, ou seja, no estado do Paraná, promovendo a apuração dos fatos do seu conhecimento, mediante o processamento respectivo, inclusive prosseguindo na instrução de inquéritos policiais já instaurados, ou seja, se uma gestão do CICRID assume o órgão e já tem processos em andamento, já tem casos em andamento, é atribuição do órgão dar continuidade a isso. Aí está aqui. Por isso os procedimentos investigatórios que estavam tramitando em delegacias de polícia são encaminhados ao CICRID na fase em que se encontravam. Ok. Tem uma outra parte que me preocupa, que é a seguinte, que está nesse texto também que fala. Assim, o CICRID passou a se preocupar exclusivamente com crianças, isto é, aquelas pessoas entre 0 e 12 anos de idade incompletos, conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 2º. Ok. Está tudo muito bonito, está tudo muito belo, você copiou e colou o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Maravilha. Só que o que me preocupa é o seguinte, agora, em agosto, o João completa 12 anos. Ou seja, ninguém mais vai investigar. O caso já está até arquivado. Mas o que me preocupa? Se aparecer um novo fato, pelo fato do João, pelo fato do João completar 12 anos, sai da mão do... Aí, agora, quem que vai cuidar disso? Porque, né, não é um homicídio, porque não tem corpo, não é um sequestra, porque não tem prova. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são obrigados a trabalhar nesse caso e investigar até a criança completar 12 anos. O João vai completar 12 anos agora em agosto, de 2023. Vai pra onde isso? Quem que vai cuidar desse caso? Eles vão, de fato, lavar as mãos por completo, porque, tendo mais de 12 anos, não é mais com eles. É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Não tinha pensado nesse caso ainda, porque vai pensar, vai ter que... Eu vou ter que fazer a transferência, daí acho que é do caso, né? Até 12 anos, ou seja, eles têm um ano, eles têm um ano só pra tolerar você, viu, Lorena? Não, eu acho que eu tenho só esse ano, né? Eu tenho esse ano pra me aguentar. Só que, na verdade, assim, já tá arquivado, né? Agora eu vou ter que dar um jeito de ver, porque eu, 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 eu vou até comentar aqui. Então, daí a gente foi, falei, eu tava comentando com você sobre a, que deixaram essa carta aqui na frente de casa. Até espero, em nome do Senhor Jesus Cristo, que alguém tenha vendo essa entrevista, e só me deixe mais específico com essa carta, pode deixar aqui de novo, né? Entendeu? Quem escreveu a carta, e se tiver interesse de deixar pra mim, eu não, não, não fui adiante ainda, porque... Mas essa carta que você encontrou, você tá falando? Deixaram uma carta, depois de, né? Dos 10 anos... E por que você não divulga essa carta, Lorena? Divulga, você não tem mais nada a perder, mulher. Você já perdeu o seu filho? Divulga essa carta, pelo amor de Deus. De repente, ela pode ajudar a elucidar alguma coisa? É que, na verdade, é assim, sabe? Porque essa carta, eu não posso... Na verdade, eu nem sei se pode ou não pode, do jeito que tá, mas eu prefiro, ainda no momento, não ainda, sabe? Você pode ocultar nomes. Mas a carta é bem pesadinha, então eu preciso saber se há o local certo, sabe? Mas você deixou a gente curioso. Você tá falando dessa carta, não precisa citar nomes, e nem nada que identifique pessoas. Mas do que se trata essa carta? Ela denuncia alguma coisa? É isso que a gente quer saber? Denuncia. Denuncia. Vocês receberam uma carta anônima e essa carta denuncia pessoas. Sim. Isso vai ao encontro de uma coisa que a gente tem aqui, a informação, que é o seguinte, que vocês chegaram até a falar... Alguém chegou a falar que não foi você, mas alguém chegou a falar em algum lugar, é o seguinte, nós sabemos quem foi e como foi, só não sabemos onde está. É disso que essa carta fala? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Entendi. Entendi. E vocês entregaram essa carta para a polícia e também não foi feito nada a partir daí? Não. Pedi para fazer a cariação da... Cariação não é... Fala, é sobre digitais, né? Sim, sim, sim. Fiquei com a sacola na carta, coletar as digitais da carta que provavelmente deve ter, né? Não conseguimos nada. Não saiu nada. Quando foi que essa carta chegou para vocês? Quanto tempo faz? Foi no ano passado. Foi no ano passado, é recente, então. Alguém está querendo contar a história. Então, só que daí a gente levou no Ciclid, falei com o delegado, né, que é o doutor Renato Lima, que é da Federal, conversou... Só não foi na HE, mas eu conversei com eles, daí isso que eu estou comentando com você, que daí a Ciclid alegou e que no momento não poderia fazer nada porque o... não poderia ser feito nada porque a MP não liberou. O Ministério Público não liberou. Isso. A impressão que eu tenho é a seguinte, Lorena, a impressão que eu tenho é que eles acham que você é meio maluca, né? Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. A impressão que eu tenho é que eles pensam assim, tipo, ah, mas essa mulher acho que ela nem tinha esse filho, acho que ela está imaginando que ela tinha esse filho. Ela não tinha. Ela só tem os outros três. É que na verdade é assim, eles não... porque eles não fazem o trabalho, entendeu? Eu acho assim que o caso do João Rafael é tão fácil de... do ponto de vista, eu acho assim que é tão fácil de ele ser... saber o que houve com ele, na verdade, né? E está tudo no ar. Eles não fizeram nada até hoje, entendeu? Essa carta é escrita à mão ou... À mão. À mão, né? Eu estou perguntando isso porque a Luciana, que está nos assistindo agora, ela está falando aqui, como que a polícia não consegue achar nada nessa carta? Como que não tem uma digital, né? Não, não conseguiu nada. E como que não vai investigar o que a carta está dizendo, o que é mais importante, né? Inclusive até a canigrafia dá para comparar com a de outras pessoas que estão envolvidas na história, né? Daí, como eu não tenho assim, muito... Eu comentei com você, Tê, né? Que eu não estava bem por causa dessa carta, acho que piorou muito mais a minha situação. Entendeu? Eu fiquei muito ruim. Fiquei internada um tempo atrás. Nossa, sério. De novembro, de dezembro. Ainda não ando bem porque eu estou fazendo tratamento. Aí, enfim. Eu sou a BO mesmo, né? Só problemas, né? Aí, o que aconteceu? Aí, essa carta veio em mãos, tal. Eu comentei na polícia. Eu falei com a Luciana do Ciclide e tal. Comentei com ela. Fui lá. Foi ela que me atendeu. Ela é escrivã. Ela é investigadora. A Luciana é uma investigadora. Daí, eu comentei com ela, tal. Daí, eu falei assim, ó, Lu, o que você acha? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? E tal. Daí, eu fiz o que ela falou. Mas, enfim. Ficou esperando com a MP para ser resolvido. Mas, aí, a MP não resolveu nada. Aí, foi para o... Aqui, a criminalística, né? No caso, a perícia, é a... É o... Como é que fala? A gente leva pessoas mortas, né? E chega a dar um branco. É isso, na ML. Sim. Aí, tipo, aquela perícia da ML. Daí, foi para lá. E a carta, na realidade, está comigo. Voltou para mim. Entendeu? Sim, entendi. A carta está nas minhas mãos. Ficou a cópia no inquérito. Entendi. Está empasticada, e com um negocinho lá, tipo, que eu abri, daí tem que, ah, alguma coisa assim, sei lá, que veio do Ministério Público. Para mim. Tá. Ô, Lorena, manda para a gente essa carta, tá? Você não pode divulgar, mas a gente pode. A gente não vai citar nomes. A gente vai mostrar, ah, eu quero mostrar essa carta, porque, assim, a gente precisa pressionar para que alguma coisa seja feita. Como você falou, essa história não é tão difícil, assim, não está tão difícil. Hoje, talvez, esteja mais difícil de resolver, porque se passaram 10 anos, né? Mas... Mas só que sim, são passados 10 anos, mas tem as pessoas que foram citadas. Entendeu? Elas estão todas aí, andando pela cidade, encontrando com você na padaria. Isso. Como assim? Bem isso mesmo. E você não pode fazer nada. Pois é. Entendeu? O que a gente pensa é isso. Daí, a gente fica com aquela dúvida. se fez e se não fez. Você é torturado um pouquinho todos os dias, né? Sabe? É bem isso mesmo. Daí, não foi feito... Por que a pessoa não procurou... Como que eu posso lhe dizer? Tipo, não correu com o seu... Com o seu... Como que eu posso lhe dizer se a palavra... Ai, desculpa, porque saiu o quê? Não, não tem problema. É assim. Tipo... A sua defesa, né? Na verdade. Sabe? Ela não... Aí ficaram tudo elas. Aí que saiu eu de errada. Eu que saí de errada. Para pra pensar. Eu perdi um filho. A minha vida. É a minha vida. Saúde, né? Isso. Isso. Aí a pessoa passa dando risada na sua cara. Você acha como que você é culpada. Eu moro em um lugar pequeno e daí as pessoas olham pra você e você dá de cara com a outra pessoa e você não pode fazer nada. Chega no ponto que eu fico pensando o que que eu faço? Dá vontade de matar o... Deus, me perdoe. Dá vontade de fazer isso. Dá vontade de fazer aquilo. Mas daí você para pra pensar. Meu Deus. Que coração que essas pessoas têm. Aí eu paro pra pensar. Mas acho que fizeram mesmo. Acho que eu tô acusando. Acho que eu tô alegando. Meu Deus. Sabe? Minha cabeça fica a mil. Entendeu? Lorena, eu acho que você deve chegar ajuda de polícia nenhuma. Acho que você deve chegar num ponto até que você... Você já se pegou pensando assim, tipo... Será que eu tô exagerando? Será que realmente eu tô errada? Você já pegou se questionando isso? Porque eu acho que a coisa psicologicamente ela chega num ponto que às vezes a pessoa acha até que tá viajando. Será que eu tive mesmo esse filho? Sabe? Uma coisa assim. Porque parece que ninguém acredita em você, né? Não. Aí você fala ali, né? Que nem no caso quando veio esse negócio. Aí tipo, que nem aconteceu toda essa história. Eu peguei e falava. Meu Deus. Vocês não vão fazer nada. Não vai ser chamado. Não vai ser ouvido. Não vai ser feito isso. Não vai ser feito aquilo. Nossa, e tal. A pessoa fez isso. Daí eu comecei a ir pro estado de São Paulo. Daí eu encontrei com a Eliana Vendramini. Daí com a doutora Eliana Vendramini. Maravilhosa. Sim, sim. Aí ela disse pra mim que ela poderia me ajudar. Porque caso desaparecido, Ficou só com... Cada caso ficou com um promotor de cada estado. Uma coisa assim que eu tinha comentado na época. Separado por estado. E ela atende aqui em São Paulo, né? E aí aconteceu que o meu caso foi em Sorocaba. O doutor com o outro promotor dela, que era mais próximo da minha região, era São Sorocaba. Aí ficou com o doutor. Mas não resolveram nada também. Entendeu? Tipo, eu tenho assim... Ela assim, eu converso com ela. Até sobre seus negócios da carta e tal. Mandar um beijo pra ela. Ela é maravilhosa. É. É uma mulher super... Daí eu tô com ela agora no processo. Combativa, atuante. Daí eu falei pra ela pra me ajudar. Sim, sim. E agora eu tô com ela pra ver se ela me ajuda nesse negócio dessa carta, sabe? Sim. Eu preciso de ajuda, sabe? Porque eu tô com essa carta na minha cabeça. Eu não vou sossegar até ser resolvido. Entendeu? E a gente vai ficar também, Lorena, em cima desse caso, a gente vai mostrar, a gente vai tentar novamente falar com a delegacia, ver o que eles estão fazendo, por que que eles não conversam de verdade com essas pessoas que são aí apontadas, né, como responsáveis por esse sumiço, por esse desaparecimento. E entender... Eles falam, sim, que eles fizeram a investigação pra mim, né, que eu alegrei, que eu fui lá, me surtei lá na hora. Antes de investigação, não? É. O dia que eu peguei, que eu fui lá no Ciclid, lá, porque eu tenho que sair daqui do Paraná, né, eu saio daqui de Drianópolis pra ir pra Curitiba, né. Aí eu cheguei lá, aí eu fui lá, aí eu falei pra eles, né, por que que eles não falaram nada, né, porque tinha arquivado o caso e tal, como que eles não... Porque eu não sabia, entendeu? Até o momento eu não sabia. Aí, eu fiquei sabendo mesmo, foi por causa dessa carta, daí eu entrei em contato com eles, aí eles falaram que tava arquivado, tá tal o processo, sabe? E, tipo, eles não poderiam fazer mais nada porque o processo tava arquivado? É, porque eu tinha que ir no Ministério Público. Pra desarquivar o processo, pra depois eles pensarem em fazer alguma coisa? Isso, é isso, bem isso mesmo. É, Deus do céu. Como se já não bastasse ter que lidar com a perda de um filho, você é que tem que lidar com a burocracia deles também, né? Isso, aham. Daqui daí, tipo, porque a distância é bem longe, sabe? Pra quem conhece, sabe? Eu tinha que voltar e ir lá no Ministério Público de Bocaíru pra voltar de novo no Ciclid em Curitiba. Entendi. Daí eu moro em Padre Anópolis, né? Ô, Lorena, eu quero saber de você o seguinte, como que tá a irmã gêmea, como que tá a Poliana, né? Ela sabendo que tem um irmão gêmeo e perdido, desaparecido por aí, ela agora, né, completando 12 anos também, já é uma mocinha, já entende, né? Aliás, teve uma Poliana aqui que mandou uma mãozinha de oração aqui pra gente nos comentários, eu tô achando que é ela, hein? Poliana Kowalski só pode ser ela. Como que tá na cabeça dela? Como que é isso? Como que ela lida sabendo que tem um irmão, né? Que tem uma partezinha dela perdida por aí? Olha, no momento, sempre a gente nunca comentou sobre pra ela, sabe? Sobre a minha realidade, assim, tipo, a gente nunca comentou a história, nunca contou a história direito ainda pra ela, porque a gente, ela era muito criança, agora ela tá ficando adolescente, daí a gente já começa um pouco, porque o celular, né, mexe em tudo, né? Ela entra no YouTube, procura tudo, ela fica nas perguntas, por que isso, aquilo, e o que aconteceu, por que, por que, entendeu? Tem vários porquê, entendeu? E eu não sei responder também, chega um ponto que eu nem sei responder, porque como que eu vou falar pra ela, ah, seu irmão, amor, se eu não vi corpo. E não tá, né? Não vi nada. Quando eu falo pra ela, se tá raptado mesmo, se alguém levou ele mesmo, se a polícia mesmo, também não fizeram bolsa nenhum, né? Agora eu falei tudo. Acho que você tá maluca, que não fizeram nada disso. Que não fizeram nada, né? Que não fizeram nada, desculpa o palavreado. Pode xingar, você é a única pessoa que pode xingar aqui. Tem toda a razão, pode xingar do jeito que você quiser. Ah, é que a polícia não fizeram nada, aí quando eu vou falar pra ela, entendeu? Ah, é complicado, essa situação, sim, sabe? E me fala uma coisa, o que que você acha, você como mãe, coração de mãe, que a gente sabe que não se engana, o que que você acha que de fato aconteceu com o João? O que que você acha que de fato aconteceu com o seu filho? Você se apega nesses indícios e nessas provas que vocês têm? Ou você acha que de repente pode também ter sido alguma outra coisa para além disso? Olha, antes de eu saber de toda essa história, dessa novela, antes de eu saber de tudo isso, eu tinha em mente, não é que tinha em mente, é uma coisa que vem, é uma coisa, sim, que você não sabe explicar. Acho que todas as mães, pais, sabem disso. Eu nunca fui para o Rio, nunca, nunca, sempre martelei, sempre martelei, não fui para o Rio, não fui para o Rio. Ah, não, não, o Rio é ir atrás da casa de vocês, não, desculpa, tá, tá, tá. Eu ribeiro. Ele nunca foi ao Rio, ele não caiu no Rio, você tem certeza disso. É, é uma coisa dentro de mim, não sei o porquê, não sei o motivo, não sei te explicar, entendeu? Só sei que é uma coisa que vem de dentro mesmo, sabe? E eu tinha isso, assim, comigo, assim, sabe? Se ele está fora, eu acho que tem que ser. Se alguém pegou ele, entendeu? O que fez com ele, eu não sei, entendeu? Eu sei que alguém, alguém pegou, eu sempre senti isso, como mãe, sempre, até que o martelava, não sei o que, não está, não tem como, não tem lógica, eu falava, até bobeira mesmo, eu falava, não tem, porque senão, a gente tinha achado, enfim, tal, mas, essa é a minha opinião, minha, é o meu sentimento que eu tenho hoje. Se ele, se ele está morto, alguém matou ele, enterrou ele. Mas também pode estar fora do Brasil. É, eu espero que esteja vivo, né? Não está, isso é certeza, tenho certeza que está, a gente... É que teve uma vez, uma mulher que falou bem assim para mim, que eu nunca posso pensar, estou contando só, vivo, 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 sabe? Tem uma época que eu estava assim, sabe, meio neurótica já com isso, mas daí depois você vai levar um choque tão grande quanto você souber que ele estiver morto, pode ser que esteja morto, né? No caso. Então eu sempre ponho essas duas etapas na minha mente, assim, para não me levar um choque. Sim. Não, mas a gente fala sobre isso... Eu creio muito que eu vou ter resposta, sabe? Alguma forma, eu vou ter, sei lá como. Sim, vai ter. Eu espero, antes de eu morrer, sabe? De eu ter essa resposta antes de eu falecer. Você terá, você terá. Porque a gente fala, porque assim, a gente trabalha com esses casos já há bastante tempo e pelas circunstâncias a gente sabe, né, o que que mais ou menos, a gente imagina mais ou menos o que que possa ter acontecido. por uma série de fatores, né? No caso, por ser uma criança nessa idade, por ser um menino muito bonito, por ser um menino muito, né, elétrico, como você falou, comunicativo, né? Uma criança, uma criança ativa, né? Enfim, então assim, geralmente, nesse tipo de situação e também porque, por exemplo, a gente tem aqui, quem acompanha a gente sabe, a gente tem um outro programa chamado Adotados. É um programa em que a gente já esteve, por exemplo, em Israel, a gente gravou em Israel, gravou na França, casos de pessoas brasileiras que estão nesses lugares e que procuram hoje pelas famílias deles aqui no Brasil. É, não, não por conhecimento... É, não por acaso, não por acaso, muitas dessas crianças que estão em Israel saíram do Paraná. Muitas. Por quê? Porque tem as características também, são crianças brancas, olhos claros e tal. Então, essas crianças no mercado aí de adoção ilegal, elas têm um valor maior, né? Existia uma quadrilha, né, de uma pessoa daí do Paraná chamada Arlete Hilu, que eu não sei se você já ouviu falar, já ouviu falar, né? Então, essa pessoa tinha uma quadrilha muito bem organizada aí nos anos 80 e 90 que sequestrava crianças, né, ou aliciava famílias para meio que comprar essas crianças e mandar para fora do Brasil, manda para Israel ou manda para países da Europa, né? Então, pelas características, por isso que eu te falo, pelas características, é 90% de chance do João ter sido pego justamente para fins de adoção. E é mais ou menos o que você falou, talvez essa história do tal do Henrique, seja da irmã dele que queria ter filho e não conseguia, tal, talvez seja só realmente um famoso migué que a gente chama aqui em São Paulo que ele deu para poder tirar a atenção da situação e de repente não entregar que na verdade pode ter sido enfim, coisa de quadrilha e que essa criança pode ter sido de fato vendida, né? Porque o dinheiro é muito alto, né? Sim, sim. O dinheiro de órgãos, de órgãos de carros. Na época, alguns casos, a gente teve notícias assim, conversando com as famílias de Israel, muitos deles falavam que as crianças eram vendidas em algumas situações até por 40 mil dólares. Até 40 mil dólares. É muito mais, sim. Então, a gente acredita que assim, é quase que 90% de chance de o caso dele ter sido para esse fim. Então, pode ter certeza que em algum momento ele vai aparecer sim, ele vai aparecer. o que você faria hoje, Lorena? João chegando aí, se ele aparecesse, foi encontrado. Isso pode acontecer porque já registramos aqui um caso muito famoso, conhecido no Brasil inteiro, que é o caso do Pedrinho. Você deve conhecer a história. É isso, Caio. Deve conhecer a história. Se apegue a essa história porque pode ter o mesmo fim. O Pedrinho foi encontrado 16 anos depois, foi raptado de dentro da maternidade com 13 horas de vida, tinha acabado de nascer, foi raptado desapareceu, ficou sumida aí a tal da Vilma que sequestrou. Estava criando, ela sequestrou para ela própria criar. Ela criava, o menino cresceu achando que ela era a mãe dele e aí o Pedrinho foi encontrado com 16 anos depois graças a denúncias e ao trabalho da polícia, ao trabalho também na época do delegado Laerte Bessa que conseguiu ajudar a desvendar esse caso. Então, se apegue. Se apegue a isso porque pode ser que o seu caso e eu tenho certeza que o seu caso vai ser um novo caso do Pedrinho que vai aparecer. Eu entrei em contato com esse delegado na época. Agora ele está apresentado. Você falou com ele? É. Eu entrei em contato com ele e pedi ajuda também. Mas não tem condições por causa disso. Eu acho tão engraçado quando eu entro no caso desaparecido porque daí eles não dão acesso, porque cada um tem seu estado. Eles não liberam. tem essa divisão, tem essa dificuldade, não é federalizado. Isso, é. Mas daí também eu acho que é uma burocracia errada porque o caso desaparecido deveria ter caso de... Você precisa de... Chega no Estado de São Paulo que no caso várias coisas aconteceu no Estado de São Paulo que eu precisei e não posso porque daí eu sou barrada. Sim, sim. Essa é uma coisa que poderiam fazer, que poderiam federalizar os casos de pessoas desaparecidas porque a pessoa desaparece, ela pode ter ido para qualquer lugar. então não pode ficar na mão da polícia local apenas, né? É que nem no caso também outras coisas que a gente fica pensando, né? Que nem no caso tipo, vou dar um exemplo, eu fiz isso, eu estava desempregada porque eu fiquei desempregada e tal, aí eu fui fazer o Bolsa Família, entendeu? Não é vergonha, gente. Eu fui fazer mesmo porque eu estava desempregada e tal. Não, vergonha nenhuma. Por que vergonha? Aí eu fui fazer. Aí eu na hora, sabe, na hora pensando, e falei assim, mas tá, aí eu vou colocar que eu tenho outro filho, mas ele não está comigo, mas eu não estou estudando de óbito, entendeu? Aí você para, vou pensar, como que você faz, né? Coloca o que você tem, ué, você tem o filho, ele só não está com você por força maior, né, por uma razão que não, não é culpa sua, mas você tem, né, ele está por aí, ele continua sendo seu. Coloca lá, né? Igual a coisa do BGA também, eles vão fazer, por enquanto, quanto tempo você tem? Aí eu tenho quatro? Mas cadê ele? Não sei. Tá desaparecido, é. Né? E não é culpa sua. É. Então eu me pergunto assim, que não é que fica, né? Pois é. Várias coisinhas que você vai, que vai, daí essa parte da justiça não vê esse lado, né? Mas isso é o meu caso, né? Imagina aquelas pessoas que perdem marido ou coisas assim, que aconteceu já. Sim, muito. E desaparece de uma vez. E você não pode, daí, retirar nada, nem de nada, nem... Exato. Uma pensão, né? Alguma coisa pra ajudar a família, né? Isso. Mais complicado. É porque a pessoa fica louca, né? Fica sem, 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 sem o que fazer, né? Sem show. E o que você faria, Lorena, hoje, na hora que o João chegasse aí, menino já, jovenzinho, de 12 anos, chegasse e entrasse pela porta, foi encontrado. O que que você faria hoje? Ai, meu Deus, é um sonho, meu Deus do Senhor. Olha, já, é como dizer, tem bastante gente que deseja tanta coisa, eu só desejo isso, sabe? Saber o que houve, sabe? Deu ver ele, só saber que ele tá andando. Ai, meu Deus do céu, é uma coisa que eu não sei explicar. Não sei explicar. Posso que o coração vai ser pra boca. Acho que eu vou infartar na hora. Se abraçar, pegar, passar a mão, olhar no olho, passar a mão, tudo com o corpinho, meu Deus, sabe? Tipo, ver dedo por dedo. É uma, é uma sensação que eu não sei explicar. É uma coisa assim que, ah, não gosto nem, eu imaginando já, vai me dando um jeito ruim. Não sei se é ruim, se é bom, não sei. Imagine, imagine, faz bem imaginar isso, porque você manda energias boas aí pro universo, pra que o universo se encarregue de providenciar esse reencontro, se mantenha firme, forte, prepara o coração, né? Pra, pra, a iminência disso acontecer aí a qualquer momento, então, ele vai precisar que você esteja bem. Eu queria ter, sabe, você querer ter paz? Porque o dinheiro é bom, você ter esse dinheiro pra você comer, você pagar, andar, né? Mas a paz, acho que é a melhor coisa, a saúde, a paz, é o tudo na vida hoje. Eu penso dessa forma hoje, você ter paz, espírito, sabe? Queria ter isso hoje, no momento, sabe? Queria saber o que eu vi com ele, eu olhar essas pessoas, e parar de julgar, porque eu tô fazendo o maior pecado, porque daí eu fico julgando também. Entendeu? Eu fico pensando, me sentindo culpada por eu estar falando delas também, porque eu não sei se é verdade, se é mentira, como da Leila, como do Robson Neguinho, como o Leandro, o Ismael da Lucy, enfim, toda essa turma, e eu fico assim, martelando na minha cabeça, falando, meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, se eu tô errada, me perdoa disso, sabe? Tipo, eu me sinto culpada, entendeu? Daí eu fico assim, me martelando, por que fizeram isso, sabe? Várias perguntas, muitas perguntas, muitas perguntas. culpada por querer respostas pelo desaparecimento do seu filho, né? Isso é muito cruel, né? Eu queria só, sabe? Chegar e saber se eles pegaram, se ele tá vivo, se eles podiam falar, eu falo assim, hoje em dia eles poderiam mandar, igual eu falei, receber essa carta, que foi horrível essa carta, mas enfim, eu recebi, mas eu não sei se é pra despistar, se é verdade, minha cabeça fica, vai lá, sabe? Eu só queria justiça, sabe? Mesmo que seja pra, de repente, despistar, se alguém quer despistar, é porque existe alguma coisa ainda a ser descoberta, né? Ele tá vivo, tá em algum lugar. Depois eu pergunto, vai despistar do que também, né? Porque já faz quanto tempo, eu não tô fazendo nada, entendeu? Pois é. É isso. As pessoas falam, se a mãe do menino desapareceu, eu não consigo responder, bastante gente, por exemplo, eu não falava, bastante gente manda perguntas, eu não olho, eu nem olhei, eu nem olhei nada, porque eu, cada vez que eu tava mexendo com isso, eu tava dando enjoo, mal estar, minha cabeça parece que ia explodir, sabe? Eu não tava legal, eu não tenho acompanhamento com o psicólogo, eu não, entendeu? Eu só voa mesmo porque a doutora, nós temos uma médica aqui, dentro da Lianópolis, que é mais que médica, a doutora Letícia, sabe? E o doutor Hernan, enfim, mas ela é a mais, assim, que a gente fala, porque ela cuida da gente, assim, com o maior amor, sabe? que, entendeu? Mas, é, eu não andei muito bem, aí eu não consegui olhar e responder todo mundo, porque chega um ponto que você não consegue também, sabe? As pessoas querem saber, e muita gente queria ajudar e a Fábio quer ajudar, mas depois, não conseguia. Fique bem, fique bem, Lorena, se preserve, se preserve para o momento em que, em que seu filho for aparecer e ele vai precisar muito de você, de você bem, de você inteira, tá? Se preserva. Gente, a gente, né, tá aqui, desculpa, pode falar, querida. Pra serrar, né? Esse caso é isso mesmo, o espaço é seu, pode falar o que você quiser. É, que as mães cuidam dos filhos, porque olha a internet, olha o celular, tá? Porque, hoje, existe tanta maldade, o mundo tá muito maldoso, sabe? Não é o mundo, as pessoas são maldosas. Cuide dos seus filhos, não fique pensando que é uma brincadeira, porque eu, eu nunca imaginava que eu ia passar com isso, e ele sumiu o meu filho. Eu carreguei nove meses a minha barriga, sofri para tê-lo, tive ele com o maior amor e carinho. Hoje eu não tenho essa oportunidade de criar meu filho e ver meu filho crescendo comigo, eu não sei o que que houve com ele, eu não sei o que aconteceu com ele, eu vejo outras mães, outras mães com os filhos dela, sabe? Criando eles, dando risada, aprendendo a andar, aprendendo a conversar, e eu não tive essa oportunidade, entendeu? De ver o meu filho. Como diz meu marido, de levar o filho para jogar bola, de levar o filho para pescar, a gente, isso é os dois juntos, entendeu? Nossa, a minha filha, ela sabe disso, que o aniversário dos dois é junto, para nós é difícil, agora no momento, a gente está tentando deixar de lado um pouco, sabe? mas é, no começo foi muito difícil, então eu penso assim, que as pessoas cuidam dos seus filhos, porque, ah, não deixem na frente, não deixem, não confiem em ninguém, porque o mundo é muito moldoso. É verdade. É verdade. Fica aí então como alerta para os pais, para as mães, E a justiça, desculpa falar, gente, eu peço desculpa, não é para todo mundo, mas, mas, infelizmente, a polícia em si, não é para todos, mas, infelizmente, é muito falha, entendeu? E o caso desaparecido é muito falho também, porque, tipo, nós aqui, eu não sei do outro estado, mas aqui do Paraná, é um descaso total, total. Nós tinha o do Marcos, né, de Santa Catarina, dele que acabou falecendo, ele que estava dando uma erguida, sabe? sim, Marcos Claudino, né, do SOS desaparecidos, né, lá de Santa Catarina, né, uma pessoa maravilhosa, e uma pessoa, super dedicada, né, para a causa, né, de pessoas desaparecidas, infelizmente, a gente perdeu ele. A outra, sempre que eu vejo na postagem, é a, é a, que eu tenho também contato com ela, né, que é a, a Bioford, a Arlete, Não, a Jovita? Não é a Arlete, é isso, a Jovita, desculpa. Jovita. É a Jovita, sim. Também ela, né, sempre está fazendo, postando, Mãe da Priscila Melfort, né, Mãe do Rio de Janeiro. É, mas a Ria também desapareceu, mas isso foi em, é, no Rio de Janeiro, né, o caso dela do Rio de Janeiro. É. E aqui em São Paulo, a Ivanise, Mãe da Sé, né, a Ivanise, a, 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 tem mais, não só a Ivanise, tem a, o seu nome agora, da Mãe da Sé, lá, a Vera Ranu, o seu nome, a Vera, é, tem a Vera e a Ivanise, elas são maravilhosas também. Sim, sim. Elas que me deram apoio, várias coisas, sabe? Uhum. Mas sai de São Paulo, aqui no Paraná não temos nada. Na verdade, é então falho desde os anos 80, né, porque se, se fizessem realmente, se tivessem interesse, né, nem Arlete não teria atuado aí naquela época, né, é, é, eu não sei se você sabe, mas só lá em Israel a gente se deparou com a situação de 3 mil brasileiros traficados do Brasil para Israel. Isso só em Israel, tá? Pelo menos 3 mil, pelo menos 3 mil. Dizem que são 5 mil, mas 3 mil estão buscando as suas famílias brasileiras, fora a Europa, né, na Europa tem mais outras milhares de pessoas. E que eu daí, é, né, a história do João foi uma novela mesmo, sabe, aconteceu uma coisa, sabe, a polícia fez um descaso, aí na época estava bem falado, comentário, as pessoas me julgando, porque assim, é fácil você julgar, sabe, primeiro eu tenho um filho desaparecido, minha mente já não é a mesma coisa, a cabeça já não é a mesma coisa. você não tem ajuda da polícia, aí já é o segundo também, né, você não tem. Aí eles queriam pagar o detetive, as pessoas, a sociedade, o Facebook me ajudou a juntar o dinheiro e pagar o detetive na época, entendeu? O que também foi feito, mas também a polícia não deu nenhum pingo de moral pela investigação que o Batu fez na época. Pro detetive. É, porque ele também precisa, né, de acessos, né, se a polícia não dá acesso, como é que ele vai investigar? Mas porque era ser detetive particular na época, né? Sim, então. Também, daí, porque na verdade, quem pagou, porque eu não tinha condições financeiras, não tenho até hoje, no momento, foi a polícia. e eu só tenho a agradecer a todas as minhas amigas, que eu fiz bastante amizade com o Facebook, várias pessoas que me ajudaram, continuam ainda me ajudando, várias pessoas, gente, vários, vários, não dá pra me citar tanto nome, isso que é muitas pessoas de país, do Brasil inteiro aqui, e fora também. Só Deus mesmo, pra pagar todos vocês de coração. É isso. Tá aqui o pessoal comentando, Rosimeire pedindo justiça, Cássia pedindo justiça, né? A Cássia falando aqui também que você é muito forte. Elas são daqui. Elas são daí? Cássia falando que você é muito forte, que te admira muito, né? A Nath falando aqui também que, né? Pra ela ficar claro que a polícia não quer que esse caso seja resolvido, né? A Marcela Belo falando também que alguém viu, alguém sabe, né? Que a impressão que dá é que a polícia tá envolvida nesse sumiço. Sabemos, né? É um medo, né? Que se tem, é uma desconfiança que se tem, porque já que não faz muita coisa, então qual a explicação, né? Precisa ter uma explicação, né? Sabemos que existe, né? Que pode ser pra tráfico humano, de órgãos, ou pra... Eu acho que foi pra adoção, né? Eu acho que pode ter sido realmente pra adoção. Ela tá dizendo que tem gente grande no meio, isso com certeza é uma vergonha, né? A Luciana, a Taíde falando que é uma tristeza, né? Não poder comemorar. Isso a gente não falou, é realmente. É uma tristeza não poder comemorar o aniversário dos filhos gêmeos juntos, né? É. Deve ser terrível isso. Todo ano você tem que passar por isso, né? É, todo ano. É a pior... É, não posso falar, porque eu acho que tem gente que tem sido aí junto, né? É complicado, né? É que é complicado, sabe? Mas agora eu tenho ela, né? Ela tá comigo. É isso. Fica firme, Lorena. Então a gente, a gente, né? Vai deixar aqui, então, o apelo, as fotos do João tão rodando aí, né? Na tela. Eu venho... Coloca também, Matheus, naquela... Eu também queria... Desculpa, pode falar, querida. Eu queria dizer, sabe, gente, que eu peço desculpa, porque eu... As pessoas falam assim, porque eu sumi, ou porque eu deixei de procurar, não deixei de procurar. Eu precisava de ajuda. Eu não ando bem. Eu preciso de ajuda também. Você precisa ficar viva, você precisa ficar bem, né? Pra procurar. É, eu tenho mais filhos. Né? É, eles precisam de você também. É a minha mãe, que lhe cita muito de mim. Minha mãe. Pelo dia meu pai, é uma dor grande também. Não sei o que fizeram com o meu filho. Não sei mesmo, gente, se eu soubesse, meu Deus, como eu já tinha feito uma coisa. Não sei o que fizeram com o meu filho. Não sei se ele tá morto, se ele tá vivo. E espero que me compreenda, sabe? Porque eu... Tem horas que eu falo, daqui a pouco eu sumo. Até que falei pra mocinha, que trabalha com você, pra me lembrar, porque minha cabeça não anda meio, né? Porque eu fiz. É uma dor muito grande. Parece que passando o ano, tá doendo mais. A saudade tá aumentando cada vez mais. Não se preocupe. Não precisa pedir desculpa, sabe? Eu acho que é isso. Você tem todo o direito, né? De ficar... De se preservar também, né? De se recolher, ficar bem pra depois, né? Retomar o seu trabalho, retomar as buscas, né? Você tem todo o direito de fazer isso, né? De se manter bem, porque como você falou, tem outros três filhos, né? Tem uma família que precisa de você. Então, assim, não tem que se desculpar. Você tem que realmente, né? Tomar fôlego, né? Pegar... Resgatar energia pra você novamente continuar procurando e seguir em frente da maneira que pode. E as pessoas têm que estar ajudando também pra você não sucumbir. A gente sabe que tem vários outros casos aí de mães que, né? Se dedicaram aí 100%, 110% pras buscas, né? E às vezes acabaram perdendo a vida também, porque elas desenvolvem uma série de doenças, uma série de problemas de saúde e às vezes aí depois ela deixa de existir até pro resto da família, né? Então, às vezes você precisa realmente parar, respirar, se cuidar pra depois retomar e voltar mais forte, né? Então fica bem, tá? Não quero que você fale mais, você tá chorando já faz um tempo aí e a gente fica até com medo do outro lado aqui de você estar passando mal. Então, pelo amor de Deus... Agora, deixa que a gente briga daqui também um pouquinho, tá? Tá bom? Fica bem. Obrigado pela sua entrevista, pelo papo. Deus te abençoe pela oportunidade. Obrigada mesmo pela oportunidade. Deus te abençoe também. Vocês todos. Amém, amém. E obrigado a todos que puderam nos ajudar a divulgar. Claro. A todos que puderam divulgar a nossa e a entrevista. Porque a gente precisa de uma resposta, eu preciso de uma resposta, de um retorno, né? Sim. Enfim. E ver que Deus não me ajude, né? Com essa entrevista. Depois de anos, eu fiz a primeira entrevista também agora. Ah, já tem anos, né? Que você não faz, né? Que bom. Que bom que você deu uma parada pra se cuidar e agora você também tá retomando, né? Com mais energia, né? Essa busca. Que bom. É isso aí. Pode contar com a gente, continue contando com a gente, porque você precisar, a gente tá aqui à disposição pra divulgar, pra fazer aqui também o nosso trabalho. Tá bom? Fica bem, querida. Tá bom. Amém. Gente, é isso. A gente conversou aqui então com a Lorena. Fica aqui na tela um pouquinho, Lorena, só pra gente continuar olhando pra você enquanto a gente não finaliza aqui, rapidão. Só quero deixar aqui então um recado e principalmente um recado pra, pro Cicride, né? Pra polícia aí do Paraná, né? Porque a gente também tentou entrar em contato. Agora a gente, a gente tava até buscando aqui também, vendo se eles, quem sabe, nesse momento tivessem respondido alguma coisa. ninguém respondeu nada, né? Muito pelo contrário, a gente foi até mal atendido lá pelo pessoal que, quando a gente entrou em contato pra saber alguma coisa. Então, quero deixar aqui um apelo, novamente, pro Ministério Público do Estado do Paraná, pra que possa reabrir esse caso, desarquivem esse caso, pra que possam, né, voltar a olhar pra esse caso com atenção, porque a gente entra no site da polícia, no site do Cicride, é tudo muito bonito, né, textos incríveis, né, inclusive trechos ali, né, fazendo menção ao Estatuto da Criança e do Adolescente, fotos de eventos, né, com cartazes, com meia dúzia de pessoas ali, tipo, olha, estamos fazendo algo, mas isso que vocês estão fazendo nessas fotos, nesses eventos, isso as mães já fazem, né, até mais forte. Você, né, de repente vê aqui em São Paulo, ali na Praça da Sé, o trabalho que a Mães da Sé faz, ou lá no Rio de Janeiro, o trabalho que as mães virtuosas fazem lá na Cinelândia, né, e é maior até que isso, né, então, tipo, isso elas já fazem, o que elas precisam, o que essas famílias precisam da parte da polícia, é investigação. E a gente tem até casos aqui em que as mães procuram a polícia, quando a mãe chega lá na delegacia, a polícia fala assim, e aí, tem alguma coisa? Ué, mas a mãe foi lá justamente pra saber se eles têm alguma coisa, né, porque eles é que deviam estar fazendo, alguma coisa, então, é, gente, é uma cidade pequena, né, é uma cidade pequena, a cidade ali, onde, onde o, o, o Adrianópolis, a cidade onde o João desapareceu, não é possível, eu, se eu, desculpa, mas se eu trabalhasse fazendo o trabalho que vocês fazem numa cidade de Adrianópolis, uma cidade pequena, eu, me incomodaria e não conseguir resolver um caso como esse. Eu talvez não, não, não iria me importar se eu não resolvesse um caso de um furto de uma moto, de um carro, que a pessoa desmonta, né, joga no rio o resto, tal, manda pra outro estado, pra outro país, eu não iria me incomodar, mas uma pessoa desaparecer numa cidade pequena, a família traz uma série de pistas, né, uma série de denúncias, uma série de situações de pessoas que podem estar envolvidas nesse desaparecimento, né, aqui ela citou umas cinco pessoas que podem estar envolvidas nesse desaparecimento e ela, a família, é obrigada a encontrar com essas pessoas na rua que riem da cara dela ou que saem do ambiente no momento em que ela chega, como se ela fosse louca, né, e essas pessoas simplesmente sabem o que aconteceu, ela recebeu uma carta recentemente, inclusive no ano passado, uma carta com pistas do que pode ter acontecido com o filho dela e ninguém faz absolutamente nada, 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 inclusive ela, né, é vista de maneira negativa, né, como se ela fosse uma louca, como se ela fosse maluca, e tá aqui essa mulher que perdeu o filho gêmeo, né, na porta, dentro de casa, né, foi tirado do quintal de casa, né, então isso, isso por si só já deveria ser um problema, né, uma criança ser retirada, de dentro de casa, uma criança de dois anos de idade, só pra finalizar o vídeo que nós estávamos fazendo agora, a entrevista que nós fizemos agora com a Lorena, a mãe do menino João Rafael Kowalski, lá da cidade de Adrianópolis, o menino que tá desaparecido, desde 2013, do dia 24 de agosto de 2013, e nós estávamos fazendo uma live com ela, essa é a terceira parte desse caso que nós estamos trazendo aqui, e infelizmente a gente teve alguns problemas técnicos, e a live foi encerrada, então essa entrevista ficou dividida em três partes, se você tá vendo esse vídeo primeiro, não se esqueça que tem outros dois aqui, tá, que você pode ver, uma entrevista completa que ela deu pra gente, mais de ano depois, né, mais de um ano depois dela, né, ter se recolhido durante um tempo, ela voltou a falar sobre o caso, e aí ela deu essa entrevista exclusiva pra gente aqui, pela primeira vez, em primeira mão, e nós estávamos encerrando essa última parte da entrevista já, por isso que a gente tá voltando, né, pra gente poder só fazer o encerramento desse caso, dar o desfecho, né, dessa conversa, né, e eu estava falando, vou aqui pra essa câmera, eu estava falando com o pessoal da, do CICRID, da delegacia lá de pessoas, de crianças desaparecidas ali do Paraná, tá, que tá tomando conta desse caso, infelizmente esse caso já foi arquivado, tá, só que assim, pra mãe, continua, né, a dor continua, a situação continua, a história continua, eu estava falando sobre o quão vergonhoso deve ser pra polícia de uma cidade pequena não conseguir encontrar uma pessoa desaparecida, né, a gente estava falando que se fosse um caso, um carro, podia ser justificável, uma moto, né, mesmo assim, né, dá pra procurar, mas pelo menos pode ser, isso pode ser levado pra um outro lugar, né, pode ser desmanchado, tal, tudo bem, uma criança também pode ser levada, só que ela trouxe uma série de pistas, ela trouxe uma série de nomes de pessoas que ela sabe que estão envolvidas nesse caso, e essas pessoas não foram investigadas, ou pelo menos não foram investigadas da maneira correta como deveria ser, então assim, não existe nenhum tipo de resposta, tá, e muito pelo contrário, ela sofre, né, chacota por parte de algumas pessoas da cidade, principalmente as pessoas que estão envolvidas nesse caso, né, ela é obrigada a conviver com essas pessoas diariamente ali na região, né, uma cidade pequena, encontra no mercado, na padaria, no banco, né, e ela é motivo de chacota na cidade por causa disso, né, quando procura a polícia, a polícia às vezes pergunta se ela não tem nada, né, como se ela fosse investigadora, ela tivesse que investigar, já contratou detetive particular e o detetive não teve acesso aos autos, não teve acesso aos documentos do caso, né, que ele precisaria pra poder dar continuidade na investigação, então, nem assim, ou seja, a impressão que dá é que ou existe algum tipo de conivência ou sabe-se o que aconteceu e tem preguiça de procurar mesmo, então assim, a única coisa que a gente quer deixar aqui é o nosso apelo pra que alguma coisa seja feita, não é tão difícil, não tá tão difícil, não está tão difícil, existem nomes, existem pessoas, isso não aconteceu há tanto tempo assim, foi 2013, tá, não tem tanto tempo assim, já existia DNA, já existia impressão digital, já existia tudo isso, tá, vários e vários métodos de investigação já existiam, então por que que nada é feito? Por que que esse caso não é levado adiante? Por que que nada é feito? Por que que nenhuma providência é tomada? Por quê? E aí essa mulher fica passada como louca, né, ela fica aí sendo motivo de chacota na cidade, então assim, esse canal, ele serve pra esse tipo de coisa, tá, quando a polícia trabalha direito, como acontece em muitos casos aqui, que a gente inclusive recebe informações da própria delegacia, temos aqui em São Paulo o DHPP, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, tem lá a quinta delegacia de pessoas desaparecidas lá dentro do DHPP, tem também o Departamento de Arte Forense lá dentro, que presta um trabalho incrível pra esses casos de pessoas desaparecidas, né, eles investigam, de fato, tem no Rio de Janeiro a DDPA lá da doutora Ellen Couto, né, que também faz um trabalho, né, interessante em cima desses casos, mas como que você entra em contato com a delegacia e sequer te atendem, né, atenderam e praticamente desligaram o telefone na nossa cara, mandamos e-mail e não responderam, então assim, a gente precisa de respostas, essa mãe precisa de respostas, esse caso precisa ser desarquivado, tá, e as investigações precisam ser retomadas, conversem com essas pessoas, aqui ninguém tá acusando ninguém, o que ela fez foi trazer nomes, trazer fatos, tá, e alguns fatos até são bem coincidentes, né, as situações se coincidem, né, pessoas que estão ali interligadas, estão envolvidas, e essas pessoas podem ser interrogadas, existem métodos, né, pra interrogar essas pessoas, tá, diligências podem ser feitas, tudo bem, já se passaram quase 10 anos, mas alguém sabe o que aconteceu com esse menino, ok, alguém sabe o que aconteceu com esse menino, a gente fica indignado e talvez acho que essa seja a primeira vez que eu esteja me indignando dessa forma, porque a gente nunca viu o tamanho de escaso, a gente já trabalha com casos de pessoas desaparecidas há mais de 10 anos e talvez a gente nunca tenha visto o tamanho de escaso, tá, e numa cidade pequena, né, quando é uma cidade maior, a gente sabe que existe, né, existem algumas dificuldades, existem alguns, né, alguns empecilhos, algumas barreiras maiores ali no meio, mas numa cidade pequena, as pessoas estão todas lá, vivas, andando pela cidade e a polícia simplesmente não investiga, não conversa com essas pessoas, não faz, não faz absolutamente nada. então assim, caso foi arquivado, né, agora o menino a partir dos 12 anos, vai completar 12 anos agora, a partir dos 12 anos, tem pouco tempo aí, mais alguns meses pra polícia continuar, né, pelo menos sendo responsável por esse caso, porque, segundo o estatuto da criança e do adolescente, até 12 anos a polícia, né, a delegacia, o Cicrid, precisa investigar, precisa ir atrás, mas isso eles não estão fazendo. Depois dos 12 anos, né, aí não se sabe pra onde vai, porque não tá morto, não é um homicídio, não tem corpo, então não é a delegacia de homicídios que vai investigar, e aí também não vai ser mais o Cicrid, vai pra onde esse caso? Aí fica só na mão da mãe? Fica só na mão dos familiares? Então alguma coisa precisa ser feita, tá? Peço perdão aqui pra quem possa, de alguma maneira, ter se sentido incomodado, porque a gente, né, acaba se exaltando um pouco, ficando um pouco indignado com essa história, né, mas a gente tá aqui o tempo todo trazendo esses casos, e é muito difícil, é muito triste quando a gente vê que essas famílias e que essas mães não recebem a atenção devida, a atenção que merecem, tá? A gente vai continuar em cima disso, a gente vai continuar procurando, a gente vai continuar, né, enchendo o saco, querendo saber o que que tá acontecendo, o que que foi feito, o que que não foi feito, se conversou com fulano, beltrano, ciclano, a gente vai perguntar, a gente vai querer saber, tá? Porque a gente não vai descansar enquanto essas pessoas não forem encontradas, tá bom? Então a gente vai tentar fazer aqui o nosso trabalho, que é de cobrar, nosso trabalho de imprensa, nosso trabalho de cobrança, de jornalista, a gente vai continuar fazendo, que é cobrar, que é exigir respostas, exigir que providências sejam tomadas, ok? Então é só pra encerrar a entrevista que nós acabamos de fazer aqui com a Lorena, a Lorena Cristina Conceição, que é a mãe do menino João Rafael Kowalski, lá da cidade de Adrianópolis, né, ali na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, a gente fez essa entrevista com ela, mas se você tá vendo só esse vídeo, saiba que existem outros dois vídeos aqui, a gente teve que cortar porque tivemos problemas técnicos, tá, mas existem essas duas entrevistas e tem também aqui essa história que nós contamos de outra maneira, tá, a gente tá nesse caso já há algum tempo trabalhando nele, tá, então assistam todos os vídeos aí e se você sabe de alguma coisa, se você sabe o que aconteceu com o João Rafael, não se esqueça, entre em contato com o Disque Denúncia, entre em contato com o Cicrid, entre em contato com o 190 e denuncie, a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo, mas infelizmente pra delegacia do Paraná é preciso que outras pessoas façam esse trabalho, então eles estão esperando só o telefone tocar, se você sabe o que aconteceu, entre em contato com a polícia e denuncie, pra ver se a partir daí a gente consegue ter, né, alguma resposta, ver se de repente alguma coisa passa a ser feita, tá, mas não se esqueça de fazer isso. Antes de encerrar, quero pedir também pra que você faça aquele ritual de sempre, se inscreva nesse canal, ative o sininho pra receber notificações de novos conteúdos, deixe o seu like nesse vídeo e nos outros todos, é muito importante pra que o algoritmo entenda que esse canal é relevante, que esses vídeos são relevantes e que possa entregar esse conteúdo pro máximo possível de pessoas. Não se esqueça também de deixar o seu comentário nesse vídeo, fala aqui pra gente o que você acha que aconteceu nesse caso, deixe dicas também pra outros casos, né, que a gente possa trazer aqui, se você quer ver algum outro caso aqui nesse canal, deixa aqui a dica desse caso que a gente vai atrás e a gente vai trazer pra você, tá bom? Então, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, um beijo no coração de todo mundo e até o próximo conteúdo aqui no canal Desaparecidos. Tchau, tchau. Tchau.